Você vai ver no ICL notícias de hoje é a polícia federal envolveu a família e foi pescar como Jair Bolsonaro transformou casa de veraneio em bunker para tentar se salvar. As digitais de Carluxo na Abim Paralela. PF tem conversas de assessora com Ramagem sobre investigações contra a família. Mudanças na Abim. Crise na agência. Leva governo a estudar demissões. Apagador de incêndio oficial do governo Lula é cotado. Nós acreditamos em construção. O ICL notícias primeira edição está no ar. Alô, salve, salve, muito bom dia. Seja bem-vindo e bem-vindo ao ICL notícias desta terça 30 de janeiro de 2024. A gente já quase finalizando o mês de janeiro. Salve especial para você que vem com a gente todas as manhãs e hoje de novo da TVT no canal aberto 44.1 na região metropolitana de São Paulo. Alô, você que está ouvindo a gente aí na Rádio Brasil atual no 98.9. Quem vem com a gente também todas as manhãs lá da Grande Salvador na TV Crimoreno 10.3. E quem ouve a gente aqui na Rádio Heliópolis FM no 87.5. Vamos nessa que está só começando e a gente vai falar muito sobre a busca e apreensão ontem de Carlos Bolsonaro. Vários bastidores para a gente revelar por aqui, né, William Deluca? Bom dia para você. Muita gente acompanhando a gente aí no Brasil e no mundo? Muita gente, Vivian. Bom dia, bom dia, Edu. Bom dia a você que está assistindo, como sempre, o Brasil e o mundo assistindo. Eu ia falar, rolai ICL. O ICL Notícias 1ª edição é Manhassu, Minas Gerais, Concessão do Coité, Bahia, Maringá, Paraná, Lisboa, Holanda, Anápolis, Goiás, Macapá, Noamapá. Então o Brasil e o mundo assistindo o nosso ICL Notícias 1ª edição para falar, Vivian, obviamente, ainda sobre as repercussões das buscas e apreensões em nove endereços ligados a Carlos Bolsonaro. Chegando muito próximo, dentro da família Bolsonaro, as investigações. O Jair vai poder pedir música no Fantástico, né, depois de ter três filhos com busca e apreensão pela PF, ainda faltam dois. Vamos ver as repercussões desse caso hoje e falar também sobre a BIM, né, a BIM, que é muito boa, boa de acabar, já que só tem causado transtorno no governo Lula. Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje no programa. Ficarei com vocês no chat acompanhando aqui os comentários. É isso, gente. A família Bolsonaro saiu para pescar toda juntinha, depois também toda juntinha recebeu a Polícia Federal em Gangra, né, Edu? Hoje vamos falar bastante disso, né? Bom dia. É a pauta do dia, né, o assunto da ordem do dia e, de certa forma, todo mundo esperava que um dia a gente fosse desaguar nessa situação, né? E eu acho que está começando uma nova fase de investigação, uma nova fase de envolvimento que vai ser demonstrado e provado da família Bolsonaro com, enfim, as ilegalidades que aconteceram no país ao longo dos últimos anos e que seguem acontecendo. Porque, ao que tudo indica, eles continuavam tendo acesso a essas informações dessa chamada abim paralela. Então, quantas coisas, porque o Estado foi aparelhado, quantas coisas ainda não estarão acontecendo, né? Ainda corre o risco de estar acontecendo aí enquanto a gente está falando aqui. Mas, enfim, tudo isso é papo para daqui a pouco, mas um dia muito importante de notícias e o ICL dando um show de cobertura. O portal está assim, eu entro umas quatro vezes por dia para ver o que que saiu novo, porque virou a minha fonte de informação ali. A informação, quando vem ali, dá para confiar, porque tem muita gente soltando informação aí incorreta e isso é muito perigoso numa hora como essa. E saindo na frente, né? Tem tudo a ver com o que você disse agora, porque a gente deu a notícia aqui na quinta-feira, né? Que foi apreendido um computador da Abim com o Ramagem na quinta-feira passada e a Juliana Dalpiva deu a notícia ontem, saiu dela a notícia correta, porque outros veículos deram a notícia errada de que o computador também da Abim, que foi apreendido ontem, foi apreendido na Bahia com um dos assessores do Carlos Bolsonaro. Então, durante aí a cobertura, falaram que tinha sido apreendido em Angra, mas ela que trouxe a notícia importante, que veio na Bahia com uma das pessoas também que sofreu ontem em busca e apreensão. Então, a Juliana Dalpiva e o nosso portal saindo na frente nessa cobertura. Vamos aproveitar para a gente dar uma chegadinha lá, em serienoticias.com.br. Inclusive, a primeira notícia, a manchete que a gente tem, fala exatamente sobre a questão da Abim hoje. Lula deve demitir hoje o número 2 da Abim. Vou ler aqui só o comecinho para vocês, então. Com a explosão do caso da Abim paralelo, o presidente está cogitando demitir o atual diretor adjunto da Abim, Alessandro Moretti, segundo a reportagem do site Metrópolis. A medida foi considerada necessária diante das suspeitas envolvendo a cúpula da Abim. Isso que o Edu vinha falando agora, muito esquisito, como é que esses computadores da Abim ainda estão circulando aí fora da agência. Inclusive, a Heloísa Vilela vem para o nosso bate-papo hoje com mais informações de bastidores dessa possível demissão e vai explicar também um pouco para a gente como é que entrou o número 1 e o número 2 da Abim no governo Lula. E a gente vai entender um pouco mais, logo mais, com a Heloísa Vilela por aqui, então. Vamos seguindo, minha gente, selenoticias.com.br. Vem com a gente aqui no programa, mas vamos começar falando com você também, Edu. Você trouxe um ponto interessante onde a gente discutia no nosso grupo de WhatsApp, estou ansiosa para te ouvir falar, sobre essa nova onda no mundo que divide em homens e mulheres entre esquerda e direita. E parece que as mulheres estão indo nesse sentido mais humanista, mais progressista, é isso? Boa, Vivi. Eu sempre gosto de trazer, quando o dia é muito monotemático, e hoje a gente está muito monotemático, vai falar em detalhes e com muitas pessoas que são as mais bem informadas em relação a esse assunto, sobre essa questão do Carlos Bolsonaro, do Bolsonaro, estava em Angra, fugiu, não fugiu, acharam mais coisa, não acharam, realmente o computador era dele, não era dele, então hoje a gente vai dar um monte de detalhes para vocês sobre essas informações todas. Começando até aqui com a minha abertura, mas eu sempre gosto de trazer uma coisa que a gente não está vendo. E assim, me preocupa muito quando notícias importantes saem no meio da confusão, no meio do barulho, porque aí a gente perde a notícia importante, notícia não sai duas vezes, notícia só sai uma vez. Então, por isso, eu sempre nesses dias gosto de trazer alguma coisa diferente e alguma coisa que eu acho que acende alguma sinalização, alguma luz importante. E a gente vinha falando nas últimas semanas sobre esse negócio de esquerda, direita, mostramos um gráfico que mostra que o Brasil, de todos os países estudados ali na pesquisa, é o país onde as pessoas mais estão hoje se identificando com a direita. Claro que não são todos os países do mundo que foram estudados naquela pesquisa, mas também acende um alerta importante para a gente. E ontem saiu uma notícia no Financial Times interessantíssima, interessantíssima. Eu já explico por que é interessantíssima. A notícia é essa aqui. A New Global Gender Divide, quer dizer, uma nova divisão global entre gêneros está emergindo enquanto homens e mulheres do mundo estão percebendo as suas visões se separarem, as suas visões irem cada uma para um lado. E olha que interessante esses gráficos, mostrar rapidamente, porque são todos sobre o mesmo assunto, mas em países diferentes. Vamos colocar aqui o primeiro e depois a gente passa os outros. Isso aqui é o seguinte, a ideologia política dos jovens de 18 a 29 anos de idade. Se eles são mais para o lado liberal ou mais para o lado conservador, que não é igual à esquerda, direita, mas só para a gente ter como referência. Vamos imaginar aqui progressista e conservador, liberal, conservador, esquerda, direita, só para a gente ter uma noção. Que aí, obviamente, sempre isso você pode associar nos Estados Unidos a democrata e republicano, aqui no Brasil você pode falar Bolsonaro, Lula. É meio que essa divisão da sociedade, que repito, não é uma divisão perfeita, tem muitos detalhes que não são um pouco importantes, mas só para a gente ter uma noção de como é que está caminhando isso aqui. Esse gráfico mostra o seguinte, o número de pessoas que são liberais menos o número de pessoas que são conservadoras. Então, se você tem, por exemplo, entre as mulheres, 60% que se diz mais liberal em termos ideológicos e 40% que se diz mais conservador, esse gráfico vai mostrar o número 20, porque a diferença entre 60 e 40 é 20. Se tem 55% que se acha conservador e 45% que se acha liberal, 45 menos 55 vai dar menos 10. Então, se tiver no negativo, significa que tem mais conservador. No positivo, significa que tem um percentual mais de pessoas com pensamento liberal. Para começar, é o seguinte, todos aqui, pelo menos nos Estados Unidos, ali no positivo. Então, os jovens ainda são, na sua maioria, mais liberais do que conservadores. Mas, em relação aos homens, isso é quase... quase não é verdade. Você tem quase que um equilíbrio entre jovens conservadores, o que me dá desespero, né? De qualquer gênero, você falar jovens conservadores, parece que você falou alguma coisa errada. Parece que... É. Parece que até o português está errado, a frase está mal construída, porque, pô, jovem não pode ser conservador, porque não tem nada para conservar ainda. Você começa a querer ter o... ser conservador quando você tem o que conservar. Quando você é jovem, você não tem o que conservar. Você quer mudar o mundo. Você quer fazer as coisas diferentes. Você quer colocar a tua marca. Você quer colocar a sua digital. Mas, né, entre os homens, você começa a ter, nos Estados Unidos, o equilíbrio entre jovens conservadores e jovens liberais. Já entre as mulheres, um movimento que... Pô, uma das poucas coisas nos últimos meses... Por isso que eu quis trazer essa notícia. Uma das poucas coisas nos últimos meses que me trouxe esperança. Porque isso aqui traz esperança. Isso aqui traz esperança de arrepiar. Então, veja que, aumentando e até quase que exponencialmente na última década, e talvez por isso a gente tenha conseguido salvar, nem que temporariamente, algumas democracias, né, como a americana, a brasileira, etc., e que é uma coisa diferente, né, de dizer que a gente vive numa democracia plena, que é uma coisa diferente de dizer que agora a gente tem governos de esquerda, nada a ver, né. Mas, você tem aqui as mulheres no movimento completamente contrário ao dos homens. Isso é nos Estados Unidos, então, quase 40% mais aqui, mais de 35%. Enfim, são várias pesquisas, vários dados. Isso aqui é uma curva que melhor se adapta a esses pontinhos que são os pontinhos que você tem das pesquisas que são feitas. Então, isso aqui é nos Estados Unidos, vamos botar o próximo país, por favor, aqui. Aqui é no UK, United Kingdom, né, a Grã-Bretanha, e você vê que lá também os jovens seguem ainda mais progressistas do que conservadores, e até os homens também aumentando, assim, e aí eu acho que isso até tem a ver com questão de Brexit, etc., que você tem ali a reforma e a contrarreforma, né, você tem o movimento e a reação, é sempre assim, né. Então, você tem aqui um aumento, né, desse impulso progressista, desse impulso progressista entre os homens, mas entre as mulheres, muito maior. Então, aqui, entre as mulheres, você tem quase que 50% aí de diferença entre as que se consideram liberais em relações que são progressistas. Vamos para o próximo aqui, por favor, acho que são mais dois países só. Na Alemanha, você tem os homens, né, aqui em território negativo, uma situação completamente diferente de Estados Unidos e Grã-Bretanha, ou seja, entre os homens jovens na Alemanha, você já tem hoje mais conservadores do que liberais, e as mulheres novamente nesse movimento quase que exponencial aí, na direção progressista. E eu acho que o último país, ou esse era o último, Alemanha, não. Aqui na Coreia do Sul, e interessantíssimo esse gráfico também, as mulheres subindo, mas subindo com menos impulso, e os homens, assim, caindo, e aí sim de uma maneira exponencial e muito mais conservadores do que progressistas. E eu até diria, é obviamente que seria um palpite, né, meu, seria uma aposta minha, que se a gente tivesse esse gráfico do Brasil, seria muito mais parecido com o da Coreia do Sul do que com o dos outros países. E isso é importante por vários motivos. Primeiro, para a gente poder tentar entender o porquê que isso acontece. Eu não tenho essa resposta aqui, mas é aí que os sociólogos, né, é aí que as pessoas que estudam países, os geógrafos, os filósofos, os cientistas políticos, todo mundo se debruça para tentar, até os psicólogos, os historiadores, todo mundo se debruça para tentar entender o seguinte, por que que isso está acontecendo? E é super importante. E é claro que cada um tem um palpite que vem à cabeça, no chat daqui a pouco começa a surgir um monte de palpite, e tudo isso é legal, mas tem ciência para ter aqui por trás. E outra coisa que é importante é o seguinte, se a gente quer manter essa esperança de ter governos mais liberais, né, de não ter novamente um Bolsonaro ou um Trump ou alguém da extrema direita, como, por exemplo, a Argentina está tendo o Milley, a gente tem que ir muito mais a fundo nesses estudos. É ciência, não é palpite, né, a gente não vai ganhar nada tendo um monte de palpiteiro. Ontem, já vamos falar sobre isso, teve aquela polêmica das redes sociais, do toque-toque, do grande dia, aí começa todo mundo a palpitar, e a explicação é uma explicação meio palpiteira também, que tenta colocar que tem ciência, mas é uma explicação palpiteira. E, assim, palpite não vai levar a gente a lugar nenhum, se a gente depender de sorte, a gente está ferrado. A gente tem que depender de ciência, de estudo, de compreender os movimentos que estão acontecendo, compreender antes dos outros e melhor do que os outros, e aí sim, a gente com esses demográficos, né, é uma das palavras que mais se usa em todos os estudos lá fora, demographics, é assim, para onde é que a gente está indo como sociedade? Quantitativamente e qualitativamente. E aí a gente consegue ter uma estratégia para fazer com que, sim, as nossas ideias sejam as vencedoras nesse embate de ideias. Mas é um dado super interessante para as pessoas terem, que, novamente, estava no Financial Times e vocês vão ver aqui no ICL Notícias, provavelmente não vão ver em nenhum outro lugar. Vamos que vamos. Vamos que vamos, então. Vamos para o próximo tema. Vamos já falar de Carlos Bolsonaro e dessa ABIN paralela. Como começou toda essa história? Porque esse termo, né, não foi cunhado agora. Ele veio lá do Bebiana em 2019, durante uma entrevista, né, do Roda Viva, outro destaque que você traz para a gente também. Então, vamos começar falando disso. É, o primeiro ponto que eu queria trazer, em relação, estamos com mais de 20 mil pessoas já nos assistindo, hein, são 8h18 da manhã ainda. Pô, parabéns, turma. Hoje vamos ter uma audiência bombástica. Aliás, cada dia a gente tem surpreendido mais com a audiência aqui. Eu trago à memória uma coisa que é importante. A gente teve algumas denúncias, durante o governo Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, dessa espionagem, desse monitoramento paralelo. Então, teve uma lista grande de jornalistas, vocês devem lembrar, que vazou. Teve uma outra, que essa até eu estava incluído e algumas pessoas aqui do ICL, o GSE, por exemplo, estava incluído, que era o dos, como é que é, dos traidores da República. Detratores. Detratores. Detrator quer dizer um traidor da pátria, isso que é um detrator. E eles sempre, né, com aquelas desculpas. Mas estava na cara que tinha. A desculpa nos detratores é que não, isso é monitoramento de rede social, é o termo que se usa, e realmente se usa esse termo, né, nas pesquisas de rede social. Mas por que que estava fazendo um negócio em sigilo no Ministério da Economia? Isso não era na SECOM. Olha que curioso. Não era na SECOM que estava sendo feito. Estava sendo feito em sigilo no Ministério da Economia. Meu nome estava lá, era o quinto. E isso, assim, foi... Sabe o que que deu? Deu em nada. A gente tentou, na justiça, fazer uma coisa, não deu em nada. Absolutamente nada. E teve gente da minha família que, depois que apareceu o meu nome, começou a receber um monte de ameaça. Eu comecei a também, pouco tempo depois, invadiram minha casa aqui. Pode ser que nada tenha relação, mas pode ser que tenha. Então a gente sabia que tinha. E os avisos vinham de pessoas também que trabalharam do lado do Bolsonaro, que construíram esse império do mal junto com o Bolsonaro. Algumas, em determinado momento, resolveram pular fora e davam um recado. Vamos ouvir isso aqui. Ontem esse vídeo passou bastante pela internet. Um trechinho rapidinho do que o Bebiano. Bebiano, só lembrar, não é que é o núcleo duro. O Bebiano era um dos três que estava sempre junto quando tudo isso foi construído. Então o Bebiano era o cara que mais, assim, via e sabia do que estava acontecendo. Vamos ver o que o Bebiano falou, avisando para todo mundo que quisesse ouvir, que não estava ainda convencida com o caso dos detratores, que não estava ainda convencida com a lista dos jornalistas que saiu, que não estava convencida com todas as evidências. O Bebiano falou com todas as palavras, num programa ao vivo. Vamos ouvir o que ele falou. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos. E o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Está aí, entendeu? Está avisado. Como dizia meu saudoso, falecido agora sogro, está mais na cara que bigode. Entendeu? E todo mundo via o aparelhamento que estava sendo feito de ABIN, dali dos cargos mais importantes da Polícia Federal. Quantos superintendentes não foram trocados? Todas as vezes chegavam perto da família do Bolsonaro. E tudo estava sendo tocado. E na maluquice até de várias pessoas que faziam parte desse negócio, ainda fazerem parte dessas estruturas. Até hoje. É claro que no começo você fala, pô, mas se tirar todo mundo, o negócio desmonta, você precisa fazer uma transição. Mas até hoje, até hoje, tem um monte de gente que estava no esquema lá do Bolsonaro e que está hoje nessas estruturas todas. Aí sai a notícia de que a Polícia Federal, sempre ela que, pô, é assim, eu não me canso de elogiar a Polícia Federal e, pô, graças a Deus a gente conseguiu construir uma geração de agentes e de pessoas, de servidores na Polícia Federal, que é fenomenal, fenomenal. E vem a denúncia do Ramagem, que a gente não pode esquecer da denúncia do Ramagem da semana passada. Porque, assim, as expectativas giram em torno de dezenas de milhares de pessoas sendo monitoradas. Dezenas de milhares de pessoas sendo monitoradas. A gente vai entrar com a habeas data aqui no ICL, com o nome das pessoas aqui do ICL, porque a gente tem o direito de saber se a gente estava sendo monitorado. E, provavelmente, não é que tem um, provavelmente tem mais de um daqui de dentro. Mais de uma também, sendo monitorada esse tempo todo. Mais de 60 mil pessoas. A BIM, que é um órgão, supostamente, de inteligência e que centraliza e que coordena informações de inteligência que vêm de vários lugares. Por exemplo, das Forças Armadas. Então, a BIM não tem acesso sozinha a tudo. Ela tem o papel de coordenar e de centralizar, mas tem informação, por exemplo, que a BIM pode pedir e o cara pode negar. Então, uma das perguntas que a gente tem que fazer, já no começo, antes de chegar a Carlos Bolsonaro, é o seguinte. Vem cá, o que que tinha de compactuação nessa história no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, nas Polícias? O que que tinha? Porque, assim, provavelmente tinha e não tinha pouco. Até porque a BIM, ela respondia, estava no guarda-chuva do General Heleno, né? Totalmente. Você ia falar também alguma coisa? Eu te cortei sem querer, perdão. Não, antes você estava falando do número 66 mil entradas, né? A gente não sabe se são 66 mil nomes, mas podem ser entidades também, órgãos, empresas, mas os softwares todos eram 66 mil acessos. Isso, então. É isso aí. Por isso que eu até usei dezenas de milhares, que pode ser 20 mil, né? Mas é muito. E isso em uma das ferramentas só, que é essa First Mile, esses 66 mil acessos. Só em uma, porque tem outras ferramentas. Legal. Aí a turma chega, entra nessa investigação do Ramagem, que já começa com um monte de desculpa, que já não bate no primeiro dia, e o lugar onde apareceu, assim, em primeira mão de que não batia, foi aqui no portal do ICL Notícias, que ele falava assim, ó, eu não tinha a senha do sistema. Eu não tinha nem o login, nem o usuário, nem senha. Aí, no dia seguinte, a gente já vem com uma informação aqui na coluna da Juliana da Alpiva, no ICL Notícias, mostrando que vários servidores diziam que eles usavam servidores para poder entrar no sistema. Então, já estava tudo preparado para eles terem essa desculpa, para eles terem esse álibi, esse falso álibi. E aí, ontem, a gente é acordado com a notícia de que o Carlos Bolsonaro e a família em Angra foram ali alvo de uma operação de apreensão, de busca e apreensão. Agora, eu digo o seguinte, primeira coisa, cara, ninguém tem dúvida que esse negócio vazou. Ninguém tem dúvida que esse negócio vazou. Porque o Bolsonaro e os filhos fizeram um evento, aliás, eles são fixados no ICL, né? Aí eu vou até dar uma teoria da conspiração para as pessoas. A gente abriu o ICL, assim, semanas depois, eles pegaram e montaram o ICL deles, Instituto Conservador Liberal. Ninguém me tira da cabeça que os caras fizeram esse negócio 100% por causa da gente ter aberto o ICL. Até porque conservador liberal é coisa de maluco, tu abriu um Instituto Conservador Liberal. A gente acabou de ver o gráfico do Financial Times aqui, dividindo as pessoas entre conservadoras e liberais. Aí, a gente tinha, no domingo, montou o nosso evento mais importante do ano no domingo, o Mapa da Mina, os caras foram e fizeram o evento no domingo, no mesmo horário, começando um pouquinho antes. Então, nada mentira, porque esses caras têm fixação no ICL Notícias. Aliás, o bolsonarismo tem uma fixação no ICL Notícias, isso ajuda muito a nossa audiência até. Eu tenho visto vários comentários, quando a gente põe a nossa audiência ali, que a gente é líder de audiência de manhã, aí tem uns bolsonaristas que entram e falam assim, ah, mas cadê a fonte dessa informação? Essa informação não é verdadeira. Eu falo, tanto é que tu é bolsonarista e está assistindo e comentando o post. Então, você é a prova de que a informação é verdadeira. Se você está comentando o post, você está assistindo. Eu não estou assistindo o teu canal bolsonarista. Você está assistindo o nosso canal, que não é bolsonarista. Mas, é claro que tem vazamento essa história, porque os caras um dia antes, um dia antes, fazem de noite até altas horas da noite, a live não sei o quê, e aí na segunda-feira, na segunda-feira de manhã, acorda às cinco e meia da manhã para ir pescar. Vou te contar uma coisa. Eu passei boa parte da minha vida dentro de barco pescando. Adoro pescaria. Fui durante um tempo, não faço mais isso, mas fui durante um tempo caçador submarino, participava de competição de caça submarina e etc. Você sai cedo. Você sai cedo. Agora, você não sai na segunda de manhã, depois da live de noite, no dia que acontece a operação da polícia. Não sai. Não sai. Então, é claro, se a gente tem essa clareza de que algum vazamento teve, como suspeita, claro, mas a gente tem a clareza dessa suspeita, é claro que os bons policiais federais têm também. Então, eles devem se prevenir contra isso, que não tem ninguém bobo nessa história. Agora, tem coisas de ontem que ainda estão meio que mal explicadas. Eu peguei a matéria da Folha, antes da gente pegar aqui a matéria do ICL Notícias, que eles falam uma frase que me incomodou muito aquela frase, que é a seguinte. Operação contra Carlos, teve sinal em alto mar, helicópteros e tensão com polícia federal. Põe aqui o próximo trecho, por favor, que eu separei para a turma ver. Os agentes revistaram os cômodos e queriam levar os celulares de todos os presentes, incluindo o do ex-presidente. Bolsonaro, então, ligou para os seus advogados, que estavam em deslocamento para o Rio, também de helicóptero. O diálogo com o delegado da PF foi o maior momento de tensão. O alvo do dia era Carlos. Por fim, a PF se convenceu em levar apenas dois celulares e um computador do vereador e também o notebook do Tércio Arnault. A minha pergunta é a seguinte, como assim a PF, enfim, a PF se convenceu e levar só dois celulares? Como é que funciona? Eu realmente, isso é uma pergunta, né? Eu não imaginava que funcionasse assim. Você tem um mandato, então você tem o que você pode pegar, você tem o que já, a lei te permite pegar. O cara não tem que te convencer. Quando foram na casa do filho do Lula, levaram o iPad do neto, irmão, do Lula. iPad de criança que tem os joguinhos só e não devolveram até, minha última informação, não tinham devolvido até hoje o negócio. Se lá levam tudo, entram tomando tudo, como é que funciona? O Bolsonaro chega e diz, não, 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 faz o seguinte, leva só esses dois, que esses dois estão tranquilos de levar. Esses aqui não mexem não, por favor. Então é uma dúvida. Como é que funciona essa história de que, por fim, a PF se convenceu em levar apenas dois? Isso, para mim, ficou, ficou assim, numa boa, uma dúvida, uma dúvida no ar. Por falar em nuvem, por falar em nuvem, por falar em ar, por falar em nuvem, é importante a gente trazer aqui a informação de que a Polícia Federal já chegou na casa do Carlos Bolsonaro, é claro, com um monte de evidências que envolviam o Carlos Bolsonaro no esquema da AAB em paralela. E isso é importante, porque tem muita gente que fala, pô, e se não achar nada? Já chega com coisa, porque senão tu não pode, senão tu não tem autorização do ministro ali, do Alexandre de Moraes, para poder fazer a operação. Passar pela PGR antes, que ontem até a gente teve essa explicação, passar primeiro pela PGR, depois vai para o STF, então, obviamente, já se sabe que vai se encontrar alguma coisa, não é aleatório. E também começa a escrever, pô, caraca, será que é coincidência? Trocou o PGR? Começa a aparecer coisa? Ou será que a gente vai ter cada vez mais sinais de que o PGR é antigo? O cara estava trabalhando para Bolsonaro. O cara era advogado do Bolsonaro. Entendeu? Como, enfim, na prática, no dia a dia. Qual a informação, qual a conclusão que a gente vai chegar? Importante essa pergunta também. Outra coisa importante, antes de a gente mostrar a matéria que a gente deu com exclusividade do Carlos Bolsonaro aqui no ICL Notícias, essa é uma hora em que a imprensa tem que ter muito cuidado e você tem que escolher muito bem o que você lê na imprensa, onde você vai ler as informações e o que você vai compartilhar. Ontem, canais da grande mídia, liderados por um que foi o primeiro a dar, deram, por exemplo, uma informação equivocada, que encontraram um computador da BIM com o Carlos Bolsonaro. E aí, um monte de deputado, deputada, um monte de formador de opinião, replicou essa informação de que tinha um computador com o Carlos Bolsonaro. E é errado isso, é ruim isso. É ruim por vários motivos. Tem gente que pode achar, não, não, mas é bom, espalha mesmo. Mesmo sendo fake news é contra ele, é ruim porque, primeiro, o cara chega, primeiro que é errado, porque é errado, e a gente não deve fazer o que é errado. Isso é assim que eu penso. Aí entra a questão ética da história. Então, o que é errado, a gente não faz, a gente faz o que é certo. Então, essa é a primeira coisa. E você divulgar a notícia errada, é errado. Segunda coisa, você dá uma informação errada, essa é a certa, essa é a que a gente deu no ICL Notícias, mas você dá uma informação errada e aí depois o cara prova que estava errada, o cara cresce. E o cara começa a falar, está vendo? Se aquilo estava errado, está tudo errado e você está confiando em um monte de besteira. Então, tem, assim, não dá para se aproveitar do lado bom da história, como as pessoas acham. Você vai dar força para o outro cara. E, terceiro, você começa a desmoralizar um monte de formador de opinião. E só para dar um exemplo do que está acontecendo, quem deu a informação primeira foi a Daniela Lima, da Globo News. E ela está sendo atacada desde ontem, o Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro toda, tem mudado o foco do debate, que foi o que foi encontrado, né, da operação da PF, para falar, não, a Daniela Lima mentiu, fake news, e por isso toda a cobertura, ela errou na cobertura, toda a cobertura não faz sentido porque houve um erro de apuração nesse caso da Daniela. E depois ela até corrigiu, e está correto corrigir. E eu estou aqui, não estou, eu não estou demonizando, não estou aqui pisando, não, só estou falando o seguinte, é uma hora de muito cuidado. Então, errou. E a gente vai errar algum dia aqui também. E aí, quando a gente errar, a gente vai fazer o que a Daniela Lima, que é uma excepcional, excepcional jornalista fez, ela corrigiu o erro. Mas é um ponto em que a gente tem que tomar muito cuidado. nós, jornalistas, e as pessoas que consomem a informação produzida pelos jornalistas. Porque tu começa a reproduzir uma coisa errada, joga contra, não joga a favor. E a informação correta era essa. Polícia Federal apreende computador da Abin na Bahia, e não foi nem com assessor do Carlos Bolsonaro, que foi outra que também saiu errada em alguns lugares. Em operação que investiga Carlos Bolsonaro. Essa é a manchete correta. a manchete que saiu aqui da Juliana Dalpiva. Então, assim, vamos ter cuidado. Por que que é tão importante a gente ter esse zelo? Porque, meu irmão, eu vi até um post hoje que o Maurício mostrou aqui para mim antes de começar o programa. Alguém postou um negócio que era o seguinte, agora a gente chegou onde tinha que chegar. Agora chegou onde tinha que chegar. Porque agora a gente chegou no sistema de apuração ilegal, criminosa, está sendo chamado de paralela. Realmente eu tenho pego implicância com tudo que tem paralelo no nome, que é uma turma que adora fazer coisa que é ilegal, mentira, crime, fake news. Então, quando tem paralelo no nome, eu já fico com a pulga atrás da orelha, com o elefante atrás da orelha. Então, a gente chegou naquilo que a gente sempre soube que existia, naquilo que o Bebiano falou ali para todo mundo que quisesse ouvir, que existia. Então, agora é o seguinte, vamos na boa, entendeu? Vamos ser duro, ser firme, mas ser cuidadoso, para não errar. Porque não tiveram cuidado, o que aconteceu com o Lira, irmão? O Lira está aí livre, leve e solto, com a ajuda do Gilmar, porque teve ali a decisão do Gilmar. Ah, não é ajuda, é decisão? Tudo bem, eu quis chamar de ajuda, estou aqui na minha liberdade como jornalista, entendeu? Por quê? Porque mandou destruir as provas, mandou e a Polícia Federal não concorda com isso. Um absurdo. Aí, por quê quê? Qual o argumento do Gilmar para poder tomar essa decisão? Ah, não teve zelo o suficiente, não teve cuidado, não sei o quê. Então, vamos ter o cuidado. Cuidado, por exemplo, que a gente teve, mesmo tendo a informação, mesmo é carioca demais, de não falar do negócio da delação da Marielle. A gente tinha informação, as pessoas talvez não sabem disso, é um furo que eu estou dando aqui de reportagem para vocês. A gente tinha informação no CL Notícia, por que que não deu? Para nomelar as informações, o que mais importante de tudo é resolverem a questão da Marielle Franco. E sem delator, não tem mandante, porque não tem mais prova, não tem mais como chegar. Então, o zelo, o zelo é fundamental agora. Vamos para a notícia que a gente deu hoje do Carlos Bolsonaro, que é importante, que a gente deu com exclusividade na Juliana Dalpiva, a outra notícia do Carlos Bolsonaro, de que ele tinha troca de mensagens. Foi ontem que a gente deu essa notícia. Notícia importante até, Edu, para te falar, que a gente está com quase 28 mil pessoas junto com a gente, então vamos chamar aí, porque agora você vem com notícia importantíssima. Não, isso, porque essa matéria aqui, também dada com exclusividade no CL Notícias, e essa virou a principal matéria de ontem, de toda a mídia. Virou a principal matéria de ontem. A assessora de Carlos, Carlos Bolsonaro, pediu à Ramagem, Alexandre Ramagem, que foi o diretor da BIM, informações de investigações sobre o clã Bolsonaro. PF obteve essas provas e uma nuvem, como a coluna antecipou. Nós antecipamos essa história de que ele já tinha as provas na nuvem. Ninguém vai na casa do Carlos Bolsonaro, onde está o ex-presidente da República, se não tiver uma coisa muito forte junto. Vamos para a matéria, que tem até um WhatsApp depois para mostrar para vocês, mas aqui a matéria. Com a colaboração de Carla Gamba, eu imagino, Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, assessora do Carlos Bolsonaro desde 2013, enviou uma mensagem para o deputado federal Alexandre Ramagem, então, quando recebeu a mensagem, diretor da Agência Brasileira de Inteligência, hoje o deputado federal, quando recebeu a mensagem, por isso o então, diretor da ABIM, que pedia informações sobre investigações envolvendo a família Bolsonaro. Esse conjunto de mensagens implica diretamente o vereador Carlos Bolsonaro, que ficou conhecido como a ABIM paralela, o esquema, implica o Bolsonaro no esquema da ABIM paralela. A coluna apurou que a Polícia Federal obteve essas provas em uma nuvem e que já tinha esse conjunto de mensagens antes da Operação Vigilância Aproximada na semana passada. Vamos ver a troca de mensagens, que é chocante a troca de mensagens. E se a troca de mensagens do diretor, do então diretor da ABIM, perdão, da assessora do então diretor da ABIM Ramagem, então da assessora dele com a assessora do Carlos Bolsonaro, você sempre põe uma camada, sempre põe uma camada, você vai pondo camada, que é aquela história, eu não tenho a senha, eu não tenho o login, eu não troquei mensagem, né? E preferencialmente você tenta botar mais de uma camada. A quem pede para o servidor acessar não é o Ramagem. O Ramagem pede para alguém, o alguém pede para o servidor acessar. E aí você vai tirando essas camadas para chegar até os mandantes, né? De todos esses crimes. Então vamos lá, troca de mensagem, está aqui, ó. Muito obrigado, Luciana. Isso aqui é a assessora, né? Do Ramagem. Muito obrigado, Luciana. Não tinha visto a mensagem. Conte comigo. Agora vamos eleger nosso presidente Bolsonaro. Beijo. Aí diz, segundo o que está lá no material, que embasou essas operações, uma das coisas que embasou essas operações. Bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda, diz a assessora do Carlos Bolsonaro. Delegada Polícia Federal, doutora Isabela Muniz Ferreira. Delegacia da Polícia Federal, inquéritos especiais. Inquéritos 73.630, 73.637, envolvendo presidente e três filhos. Escrivão, Henri Basílio Moura. Pedindo informação sobre o processo que envolve a família Bolsonaro. Gente, como é que aquela apuração do caso de rachadinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, como é que com tanta, tanta prova, tanta prova, tinha os recibos todos, o caminho todo, um trabalho primoroso feito pelo Ministério Público, como é que aquele negócio depois dá em nada? Como é que dá em nada? Como é que eles sempre sabiam do que ia acontecer? Qual a informação que eles tinham? Qual a ferramenta que eles tinham para sempre saber do que ia acontecer e continuar sabendo depois? E continuar sabendo até hoje? Sair de lanche às cinco e meia da manhã, no dia que vamos fazer a batida na casa? Então, esse negócio aqui é na lata. Ela pedindo informação sobre ali a história do presidente. E eu tendo a acreditar que isso é só o começo. Mas temos que fazer sério, também para fazer bem feito, porque eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui. Como está o caso das joias? Alguém sabe responder como está o caso das joias? Porque no caso das joias a gente se empolgou todo. E aí a gente foi pesquisando. E aí descobriu que não era só a primeira joia de 16 milhões. Não era só o relógio que apareceu naquele primeiro dia. Era mais vários relógios. Eram mais várias joias. E tudo isso, e tudo isso estava guardado, tudo isso estava guardado com o Bolsonaro, com cofres, com amigos do Bolsonaro. E que ele colocou como acervo pessoal. A gente foi descobrindo cada vez mais. Ou seja, no começo, se a gente pensasse qual o pior cenário para o Bolsonaro? Se a gente no começo, no primeiro dia, que achou a primeira joia, a gente ia falar, pô, o pior cenário para o Bolsonaro, seria se achassem mais joias. Se mostrar que esse negócio foi uma coisa recorrente. Não foi uma coisa, ali uma evidência anedotal que não correspondia a uma coisa estrutural, um procedimento que... Não. Aí a gente ia pensar, não, o pior cenário para o Bolsonaro é se o cara realmente colocou as coisas no nome dele. O pior cenário para o Bolsonaro seria se ele tivesse vendido alguma dessas coisas para ficar com a grana. O pior cenário para o Bolsonaro seria se tivesse até foto de gente com as joias fazendo os negócios do Bolsonaro. Irmão, aconteceu o pior cenário para o Bolsonaro. Descobriram tudo o que podiam descobrir. Tudo. O cara que fosse o profeta do apocalipse para o Bolsonaro no primeiro dia, o cara estaria certo. Descobriram tudo o que podiam descobrir de pior. Não tem como o caso das joias ser pior. O que aconteceu com o Bolsonaro no caso das joias, irmão? Que eu saiba até agora nada. Nada. Então a gente tem que agora vir, esse negócio é mega sério, envolve um monte de gente. A gente tem que vir agora, mas vir com zelo, vir com firmeza, vir com cuidado e cobrar depois que, enfim, isso resulte em alguma coisa. Como a gente tem que continuar cobrando que o esquema das joias resulte em alguma coisa. Que até agora não resultou em nada. Como que a gente tem que continuar cobrando? Que o esquema que foi revelado do Lira resulte em alguma coisa para o Lira. Não é possível. É isso aí. Gilmar mandou rasgar as provas e não tem mais prova e agora livre, leve e solto, faz o que quiser da vida. A gente tem que continuar cobrando. E a gente tem que continuar lembrando. Pedro Guimarães. O que aconteceu com Pedro Guimarães? Desde então. A gente tem que continuar cobrando. Entendeu? Juscelino Filho. O que aconteceu com Juscelino Filho? A gente tem que continuar cobrando. Porque a gente está cheio de coisa boa para dar notícia. E é bom dar notícia. Tem audiência alta e não sei o quê. A gente está cheio de coisa boa para dar notícia, mas a gente está querendo começar a dar notícias das pessoas que foram punidas por esses crimes. Essa é a notícia que a gente quer dar. Provavelmente é uma notícia que dá menos audiência. Mas vai dar mais... Vai dar mais alegria. Entendeu? Vai dar um sentimento que vale a pena continuar fazendo isso. Porque ficar dando notícia que... Qual o pior cenário desse Dabin agora? Achar dezenas de milhares de pessoas. A gente vê que entre as pessoas envolvidas iam ter políticos, jornalistas, lideranças da sociedade civil importantes. Vê que o negócio era um monitoramento muito maior do que a gente imaginava. Vê que acontecia há bastante tempo. Vê que tinha envolvido pessoas das Forças Armadas, etc. Esse é o pior cenário. E se acontecer o pior cenário? Vai acontecer o quê? Com o Carlos Bolsonaro? Com o Bolsonaro? Mesma coisa que aconteceu com as joias? Um puxão de orelha? Três manchetes grandes no jornal? Semana que vem está tudo bem? Então essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. É isso, Edu. São muitas perguntas. Vamos trazer a Heloísa Vilela aqui para a gente conversar um pouco mais sobre isso também. Nos ajudar a entender todas essas respostas que a gente precisa buscar. Helo, bom dia para você. Seja bem-vinda mais uma vez. E vamos começar já falando então dessa matéria também da Folha de São Paulo, que traz aí os bastidores da operação de ontem na casa do Carlos Bolsonaro. O Edu já trouxe aqui alguns dos bastidores. Mas a notícia revelada pelos jornalistas Mariana Holanda e Victor Azevedo nessa reportagem falam que, enfim, conta um pouco dos bastidores, principalmente dessa questão dos celulares. Então de que a Polícia Federal teria chegado para levar os celulares de todos que estavam ali, incluindo o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí houve uma negociação, uma conversa, ligaram para o advogado dele, para o Van Garten, e aí levaram só dois celulares. Um deles do Carlos Bolsonaro. Esquisita essa história, né, Helo? Bom dia. Bom dia. Eu acho que ela é interessante, né? Mostrou que os bolsonaros não estão dormindo no ponto. Imediatamente ligaram para o advogado para ter certeza que a Polícia Federal levaria exclusivamente o que estava no escopo do mandado de busca e apreensão. Claro, se o Carlos Bolsonaro estava lá, eles podiam levar as coisas do Carlos, mas a gente sabe que o pai Bolsonaro não estava nesse mandado. A hora dele chegará mais adiante. Então eles foram espertos e usaram o que a brecha da lei ou o que o escopo da lei lhes permite, né? Então, eu não sei, de fato eu não sei até que ponto o mandado que a Polícia Federal tinha em mãos daria direito de pegar absolutamente tudo que estivesse na casa, né? Dentro da casa, mesmo que sendo pertence de uma outra pessoa. Pode ser o pai dele, mas é uma outra pessoa. Então, esses cuidados têm que ser tomados. Agora, eu achei super interessante também como os bolsonaros estão passando, tentando passar a imagem de que foi uma operação cinematográfica para promover uma imagem de uma superação e tal. E aí eu fiquei me lembrando daquela condução coercitiva. Lembra daquela condução coercitiva? Até agora não teve nada parecido com essa turma, né? Então eles ficam querendo fazer um grande discurso a respeito da operação da PF, né? Mas não se compara com o que aconteceu com o Lula, por exemplo. Então eu acho que a PF tem tido uma preocupação muito grande de agir estritamente dentro do escopo da lei, dentro das regras direitinho, justamente para não criar problema na hora de apresentar o caso como todo, para nada ser destruído, como o Edu estava lembrando agora, como foi o caso das provas do kit robótica contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, que a Polícia Federal começou a trabalhar e o Gilmar julgou que eles já de partida queriam chegar no Lira. E como o Lira tem foro privilegiado, então eles não poderiam ter feito, a polícia lá de Maceió não poderia ter feito isso. Então acho que agora a PF não quer correr o mínimo risco de que essa operação toda, essa investigação, que não é de hoje, né gente? Vamos lembrar. Essa investigação aí está fazendo um ano já, no caso desse aparelhamento da Abin durante o governo Bolsonaro, já tem um ano essa brincadeira. Então eles estão indo passo a passo para ter uma investigação muito bem fundamentada, me parece. Elô, eu queria só aproveitar para falar mais uma coisa contigo antes da gente fazer a rodada aqui. Vamos falar de Carlos Bolsonaro nessa questão toda. Então o Edu lembrou aqui, o Bebiano cita pela primeira vez a Abin Paralela em 2019, nessa entrevista no Roda Viva e traz o nome de Carlos Bolsonaro. Logo depois a gente teve em abril de 2020 aquela entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro falando que ele tinha a sua própria Abin. Aí em julho de 2021 a gente teve o sigilo decretado por Bolsonaro das visitas do Carlos Bolsonaro ao Palácio do Planalto. E também decretou sigilos de 100 anos para as reuniões em que ele participava. Lembrando que ele era vereador, o que ele tinha que fazer nessas reuniões. Isso tudo é muito estranho. Depois, em novembro de 2023, na delação do CID, o CID traz, confirma que existia o gabinete do ódio e que o gabinete do ódio era submetido ao Carlos Bolsonaro. Então, assim, fecha um ciclo de 2019 a 2023 do envolvimento do Carlos Bolsonaro com essa coisa toda de espionagem, tudo muito esquisito em torno do nome dele. Lembrando que ele é um advogado, não deveria ter todo esse acesso no Palácio do Planalto, não? Eu acho, Vivian, que está cada vez menos esquisito, cada vez mais claro o que aconteceu. Se você pega desde a fala do Bebiano, ah, um dia o Carlos chegou lá com essa ideia de fazer uma abin paralela. Pronto, é a ponta de lança. Ele começou dali e foi montando o esquema e trabalhava dentro do Palácio do Planalto, onde já se viu o segredo de 100 anos a respeito de reuniões dentro do Palácio, onde trabalha o presidente da República, eleito pelo povo, e que a ele deve dar satisfação. Essas coisas são tão absurdas que a gente tem que dizer, né? A gente tem que falar o que é o óbvio, mas que foi tratado como eles tomaram de assalto todo o aparato do Estado para um proveito próprio, para defender os filhos da justiça, não é isso? Para investigar os adversários políticos. Então, isso tudo foi tratado como se eles tivessem o direito de fazer isso tudo, gente. É uma loucura, então a gente tem que voltar a reestabelecer e falar novamente quais são as regras democráticas, como deve funcionar o Estado, qual é o objetivo do Estado, né? Porque essa gente subverteu completamente os objetivos do que é um governo. Mas eu acho que tudo que você mencionou, Vivian, deixa muito claro o quadro do qual a gente já tinha conhecimento. O que interessa, de fato, agora é que a Polícia Federal comprove, tim-tim por tim-tim, tudo que a gente já sabia e traga à tona o que a gente ainda não sabia, por exemplo, os nomes de todos os indivíduos e empresas espionadas por esse sistema que aparelhou a ABIN. E digo mais, tem muito mais discussão para ser feita a respeito da própria ABIN, da atual administração, dos objetivos dessa agência, para que ela existe, como ela deve ser gerenciada, que controles devem haver sobre ela, como que o Congresso, se trabalhasse corretamente, deveria fiscalizar o trabalho da ABIN. Nada disso acontece. Então, tem muito mais coisa para discutir aí a respeito da ABIN. Agora, dos Bolsonaro, agora está com a Polícia Federal, que, pelo visto, está adiantada nessa apuração, né, Vivian? Não, eu ia falar aqui... Você quer falar, William, que eu falei antes da Vivian, eu falo depois de você. Pode falar. Não, eu só ia falar aqui que a gente já sabe que vai acontecer também, acontece sempre, a gente está em primeiro lugar na audiência. uma coisa que é batata, a Elô apareceu na tela, inclusive, a audiência, a gente pulou para o primeiro lugar na audiência. 29,900, galera, chama a gente aí para bater 30 mil, pelo amor de Deus. O número redondo é bom, né? Pode chamar a gente aí, chama amigo, manda link, liga o outro celular junto para... Como é que a audiência do Carlos Bolsonaro tem 80 celulares, né? Então, liga aí, vamos bater 30 mil, temos que bater 30 mil aí, vamos com tudo, né? O Caio Marinato aqui, da nossa técnica, dá um jeito nisso rapidinho. Mas, Elô, eu queria te falar justamente sobre esse termo que tem sido usado, a gente tem usado com frequência, a BIM paralela, né? Foi um termo que o Bebiano trouxe, e a gente mostrou o vídeo agora há pouco, mas que de paralela não tinha nada, né? Porque usava o diretor da BIM, os aparelhos da BIM, os servidores da BIM, usava tudo que a BIM funcionava. Dá para chamar de paralela depois que o Bebiano... Depois que o Bebiano... Que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o governo, porque aí ela continuava operando. E é isso que eu queria destacar e eu queria que você comentasse, Elô. Continua operando no governo Lula, né? Mostra aí as fragilidades desse governo de não ter feito uma faxina bem feita em órgãos importantes, GSI e a BIM, que ficaram cheios de bolsonaristas. Esse sujeito que sofreu busca e apreensão ontem, segundo as informações da Globo News, ficou no governo Lula até agosto do ano passado. Esse sujeito aí que estava lá na Bahia e que tinha 10 celulares, 4 notebooks, inclusive um da BIM. Mostra que o governo tem essa fragilidade, né, Elô, de ter feito essa faxina e talvez até mesmo repensar para que serve a BIM hoje em dia, a não ser ser uma arapongagem do Bolsonaro ainda no governo Lula. Excelente ponto, William, e acho que isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Já existem indícios há quase um ano de que o presidente Lula se colocou numa situação muito complicada na hora que escolheu o diretor-geral da BIM. Não estou dizendo que ele tem envolvimento com qualquer tipo de aparelhamento e desvio dos usos de função da BIM. O que eu estou dizendo é que ele, ao tomar conta da BIM, ao assumir a BIM, na sabatina em que ele foi aprovado, já surgiram as denúncias de que ele... Veja bem, a sabatina dele foi em maio. Antes disso, dois meses antes, ele já tinha escolhido os dois adjuntos dele, o número 2 e o número 3 da BIM. E na sabatina, ele foi muito questionado, especialmente pelo senador Renan Calheiros, a respeito dos nomes que ele escolheu. E Renan, depois que acabou a sabatina, ele publicou uma postagem nas redes sociais dizendo que o Senado não pode determinar quem são os adjuntos, simplesmente aprovar ou não o diretor da BIM. Como quem diz, ele está sendo aprovado, mas as pessoas que ele escolheu para ir com ele, pelo amor de Deus. E quem são essas duas pessoas que estão ali, que são muito problemáticas, né? Era o número 2 e o número 3. Um deles é o Moretti e o Fortunato. O Fortunato foi afastado no ano passado, numa operação da PF, que afastou cinco diretores da BIM. E ele já tinha sido afastado do cargo em 2008, no governo Lula, por arapongagem. Está aí o Fortunato. Na casa dele, nessa última vez que ele foi afastado, a polícia ainda encontrou 171 mil dólares num cofre dele. Acho que no frigir dos ovos é o que menos importa. O que importa é que ele era visto como uma pessoa que continuava fazendo esse tipo de trabalho que a BIM não pode nem deve fazer. E o outro é o Moretti, que, segundo as notícias, depois daquela batida que foi feita no Ramagem, veio à tona que ele teria juntado uma turma ali da BIM alguns meses atrás e dito para todos eles, olha, fiquem tranquilos, essa investigação toda aí é só uma coisa política, vai passar, não tem problema. Então, diga. Diga, 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 desculpa. É que você tinha feito uma pausa, achei que você tinha terminado. Diga. É, não, então, o que eu acho é o seguinte. Existe uma situação de fato, e já anunciada lá atrás, desde maio do ano passado, de que o diretor da BIM estava escolhendo pessoas que não deveriam estar ali. O Moretti, por exemplo, trabalhou com o Anderson Torres, quando o Anderson Torres era secretário de segurança do DF. Ele é muito próximo ao Anderson Torres. O que ele estava fazendo ali, o que ele está fazendo ali de número 2 da BIM? Que, segundo o nosso site, matéria que está na capa lá do nosso site hoje, ele deve cair. Mas por que o Correia não está em dúvida? Por que o diretor da BIM, que colocou esses dois homens lá e que não fez a limpa que devia ser feita, também não está em dúvida? Por que não rolou logo uma limpeza geral na BIM? Por que deram esse ano todo de vantagem para essa gente ficar trabalhando lá dentro da BIM? Essa é a pergunta que, para mim, não sai da minha cabeça. E eu conversei com bastante gente ontem, muita gente me dizendo que o computador da BIM que encontraram junto com o Ramagem, que esse negócio, assim, não tem desculpa, esse negócio. Porque ele não poderia nunca ter um notebook da BIM. Computador e celular, né? Então, isso assim, as pessoas com quem eu conversei ontem, que são pessoas da área, me falaram que é o mais, assim, bárbaro até agora, essa questão. E aí, só um ponto que eu queria falar antes, e eu sei que ontem isso até gerou uma polêmica enorme, mais do que deveria ser. O que é o importante, gente? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que a BIM, que é... Eu, particularmente, acho importante, importantíssimo, ainda mais hoje em dia, na época, na era da informação, você ter uma agência de inteligência. Eu acho totalmente, eu acho fundamental, totalmente importante, você ter uma agência de inteligência. Por quê? Porque, irmão, você pode, hoje em dia, derrubar governos da noite para o dia, com informações falsas, com estratagemas de... Estratagemas de... Pô, de... Virtuais ali, de redes e etc. Então, assim, é super importante você ter uma capacidade de gerar inteligência que te permite prevenir isso e entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Entendeu? Onde é que são os núcleos onde essas coisas estão surgindo? Cheio de rede neofascista, neonazista surgindo. Quem é que vai conseguir monitorar esse negócio, ver o que está acontecendo, se planejar para defender de ataques reais e virtuais que podem acontecer? Então, eu acho super importante, na era da informação, você ter uma agência de inteligência. O que a gente tinha, aparentemente, ali, pelo menos um pedaço, era uma agência de arapongagem a serviço da família que estava no governo. Então, a primeira coisa que é importante a gente ter na cabeça é o seguinte, por mais que a gente, se eu viver 100 anos e ainda estiver ali falando de política com 100 anos, com 100 anos eu vou estar falando, reclamando da mesma coisa. Ah, pô, isso aqui é de Estado, não é de governo, é de Estado. Isso sempre vai acontecer. E a gente sempre vai ter que reclamar. Toda vez que uma instituição de Estado, alguma coisa que é feita para zelar pelo bem comum, pelo público, é utilizado para fins pessoais, para fins de determinado projeto político, a gente tem que criticar. E a BIM, a BIM, ela foi colocada, como parte da Polícia Rodoviária Federal foi colocada, como superintendentes da Polícia Federal foram colocados, como ministros do Supremo Tribunal Federal foram colocados, para um projeto pessoal de poder. E isso a gente tem que criticar. Então, todas as vezes que instituições que são públicas começam a entrar numa coisa não de Estado e de governo, eu acho que a gente tem que criticar. A BIM, por exemplo, incomodou as postagens que o governo fez ontem. isso é um detalhe, isso obviamente não se compara, não tinha que ter tido toda a repercussão que teve, chamar Paulo Pimenta em Globo News para dar entrevista sobre isso, tudo isso é besteira para mim. Tudo isso é besteira. Mas, na minha opinião, é absolutamente desnecessário. E para mim, se o ministro da SECOM tem que ir na televisão dar explicação sobre por que fez um post, é a prova de que o post foi errado. Senão, o cara não tem que dar uma explicação para o post. E qual que é o grande problema? O problema é, primeiro, a gente querer brigar no campo deles. A gente vai perder. Porque o campo deles não tem limite. Eles estão acostumados a jogar sem regra. Eles estão acostumados a dar chutes na canela, a fazer o paralelo, a fazer o criminoso. A gente não quer jogar assim. E se a gente quiser jogar assim, a gente vai correr o maior risco que alguém corre quando está lutando contra monstro. É se tornar um monstro. O maior risco quando você luta contra monstro é se tornar um monstro. Então, se a gente for jogar no campo dos caras, a gente vai perder jogando no campo dos caras e, sem perceber, a gente vai se tornar um monstro. Entendeu? E, assim, ah, mas, na verdade, a gente tentou pegar a onda de um tema que estava, que os algoritmos viam. Cada um acredita no que quiser. Tem gente que acredita em ser intraterreno, em botar celular na cabeça que vai vir a ter. Tem um monte de... É claro que não foi por isso. Foi para dar aquela... É? Deixa eu me vingar um pouquinho. Deixa eu me vingar um pouquinho. Deixa eu botar um grande dia aqui também para... no outro post. Eu, Eduardo, acho que isso só atrapalha. Acho que isso, devagarzinho, vai fazendo as coisas ficarem de governo e não ficarem de Estado. E isso faz a gente entrar para jogar no campo dos caras, quando o mando de campo é nosso agora. O mando de campo é nosso. Então, a gente tem que jogar, fazer eles jogarem nas nossas regras e não a gente jogar nas não-regras deles. Instituição de Estado é instituição de Estado. Transformar instituição de Estado em instituição de governo, transformar instituição de Estado em projeto de poder pessoal ou de um grupo, etc., é, na minha opinião, absolutamente errado. Deixa eu trazer aqui mais uma informação. Diga, Elô. Eu acho que uma ação de governo que seria muito apropriada seria cobrar da BIM o resultado da investigação interna que começou em fevereiro do ano passado a respeito do uso desse programa First Mile, o uso ilegal desse programa. Cadê o resultado dessa investigação interna? É verdade. No que que deu? Quem foi apontado como culpado? Dentro da BIM, que é o órgão que, primeiro do que todo mundo, tem que investigar o que fez. Então, eu acho que isso é uma ação de governo, cobrar do Correia, cobrar dos agentes internos da BIM, o resultado dessa investigação. E não tem resultado? Rua, todo mundo troca tudo. É isso. Gente, olha só. Só trazer mais uma notícia também lá do inseriennoticias.com.br da Juliana Dalpiva, que fala o seguinte, o Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro passou a tarde da segunda com os advogados antes de ir à Polícia Federal. O depoimento na Polícia Federal deve iniciar às 11 horas da manhã de hoje. Então, logo mais, a gente terminando aqui o nosso programa, deve acontecer esse depoimento dele. Então, muita atenção para isso. É claro que a gente vai fazer todo o acompanhamento e vocês vão ter as notícias no inseriennoticias.com.br e logo mais também na segunda edição, no N2, porque a gente já vai ter terminado aqui o jornal. Mas é isso. O vereador do Rio de Janeiro então é aguardado para um depoimento na Polícia Federal às 11 da manhã dessa terça-feira e vai ser ouvido no inquérito que é por Abim Paralela. Ele acionou o advogado, Antônio Carlos Fonseca, mas a família também contou com o apoio do Van Garten. Então, só para a gente fechar aqui essa informação, esse é o depoimento mais aguardado, né, Elô? Com certeza. E ele tem muito o que explicar porque, afinal de contas, ao que tudo indica, ele é o pai da ideia e tocou esse projeto ao longo desses anos todos. Então, acho que o depoimento dele, no mínimo, deve demorar um bocado, deve ser longo. E deixa eu falar uma coisa boa aqui. Aqui não tem missão dada que não é cumprida. Essa comunidade aqui é casca grossa. É casca grossa. Olha aí, põe na tela. Põe na tela porque aqui missão dada é missão cumprida. Delola e CL Notícias. 30.725 pessoas assistindo ao vivo. A gente falou mais de 30 mil. Está aí com mais de 30 mil. Estamos com... Porque a CNN trocou de programa, aí não é justo, mas a CNN estava com 13 mil no programa anterior, então estamos quase três vezes a CNN. Também, ali, mais de quatro vezes, ou quase, em torno de quatro vezes, a Band News FM. Uma vez e meia o SBT, o jornalismo e a Jovem Pan News que sempre liderou nesse horário, esse horário mais forte dela, a gente batendo a Jovem Pan News. E não é porque está batendo porque eles estão com muito pouco, não. A gente está batendo e eles estão com o número normal. É porque a gente está com o número muito acima. Parabéns, comunidade. Maravilhoso. E vamos com tudo. Que aqui é o seguinte, lançou missão, a gente cumpre. Vamos lá. A Juliana mandou mensagem aqui no nosso grupo de WhatsApp pedindo para avisar que ele pode ficar em silêncio nesse depoimento. Está importante a gente dizer isso também. Ele não é obrigado a falar. É óbvio que a gente fica aqui na expectativa, mas a gente não sabe o que vai acontecer, qual vai ser a orientação dos advogados dele. Então, toda a nossa equipe de olho a partir das 11 horas da manhã. Então, mais uma notícia que a Juliana trouxe no nosso site. E aqui, completando, ele não é obrigado a falar. Antes de despedir, rapidinho, só porque a gente está no tema, Carlux, quero te ouvir também. Elô, porque ele publicou no Twitter ontem um vídeo mostrando a invasão na casa dele, a bagunça, normal, só que acabou vazando ali uma bandeira, Elô, uma bandeira de Israel. A gente tem o vídeo aí, vamos ver o comentário da Elô. E ele acha que PF é a polícia da faxina, que eles têm que fazer a busca e apreensão e depois arrumar, botar no lugar. Não é a polícia da faxina não, viu, Carlos? É a polícia federal. Eles desarrumam lá, você arruma aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. E aí, vocês viram lá, a bandeira do Brasil posicionada ali no meio, de um lado a bandeira dos Estados Unidos e do outro lado a bandeira de Israel. Muito emblemático também ele ter essas bandeiras nessa disposição ali na casa dele, né, Elô? É completamente absurdo e você vê exatamente do que se trata, né, essa tentativa de alinhamento da extrema direita mundial. Agora, esse vídeo também me traz uma outra pergunta à cabeça, né? Sobrou algum celular na mão dele, então? Boa pergunta, Elô. Exatamente. É isso. Não, mas é o que a gente falou de manhã, a primeira notícia que a gente deu. Eles convenceram a levar apenas dois celulares. Que eu não entendo, Elô. Tipo assim, eu concordo 100% com o que você falou e eu também falei aqui do zelo que tem que ter, né? Mas o que eu não entendo é o que a matéria diz, né? A matéria diz, não... Ontem a gente viu um monte de matéria que saiu equivocada. Um monte, não foi uma só. Mas eu queria entender direito que história é essa que os caras chegam, aí são convencidos a levar apenas dois, né? Quais dois, né? Quem escolheu os dois foi o... Eu entendi que eram dois do Carlos Bolsonaro e não das outras pessoas que estavam ali porque ele é o alvo do mandado. Agora, tá na cara que ele tá com outro celular porque já fez vídeo, já postou nas redes, né? Então, tá circulando aí. Mas a Polícia Federal sabe o que tá fazendo e eu confio nessa turma aí que essa turma é boa. Vamos ver. Vamos ver, então. Gente, vou me despedir da Heloísa Vilela por aqui. Ela volta no N1 na sexta-feira, mas ela ainda tem a passagem dela pelo N2. Que dia que você vai no N2 agora, Helo? Agora eu me confundi aqui na... Amanhã e depois. Amanhã e quinta-feira, então, Helo, na segunda edição e acompanhando de pertinho, então, todos os bastidores dessa operação da Polícia Federal que mira, principalmente, Carlos Bolsonaro que hoje tem depoimento marcado na Polícia Federal para as 11 horas da manhã. Diga, William. Não diz nada. Não diz nada. Então não diz nada. Vamos dar tchau junto comigo para a Heloísa Vilela. Tchau, Heloísa Vilela. Tchau, Heloísa Vilela. Tchau, Heloísa Vilela. É porque ele bota a mãozinha para mim quando ele quer falar e eu achei que ele queria... Só coisa a mãozinha mesmo hoje. Tá bom. Beijo, Heloísa Vilela. Beijo. Até sexta, Heloísa Vilela. Tchau, gente. A gente vai tão bem, né? E no finalzinho a gente vai dar uma derrapada, né, amigo? A gente telou ainda. Ainda, que vergonha. Eduardo Moreira, Mapa da Mina. Hoje é o último dia. Quem viu, viu. Quem não viu, tem hoje para ver. É, e foi, assim... Para mim é uma maratona. Maratona mesmo, né? Até um tempo de uma maratona de quem ali faz... Maratona num tempo legal, mas não é profissional, né? Três horas e quarenta e cinco a gente conversando. Obviamente isso incluiu todas as dúvidas, tudo que a gente fez. A aula tem mais ou menos uma hora e meia, assim. Mas a gente nunca recebeu tantos comentários, nunca, como a gente recebeu dessa vez das pessoas falando que foi uma aula absurdamente completa, que falou sobre um monte de assunto, que as pessoas puderam entender com os gráficos, com as tabelas, que não tem esse nenhum... Até eu peço para quem assistiu a aula escrever nos comentários, porque está bonito de ver, está bonito de ver, assim, os testemunhos, né, as pessoas, os comentários das pessoas em relação a essa aula. E muita gente pediu para assistir de novo. A gente até deu dica, pô, faz a captura de tela. Hoje eu estava vendo pessoa aqui no ICL, o Maurício veio me mostrar que ele fez captura de tela, né, de slides importantes. Todo mundo que passou a fazer parte do Investidor Mestre pode baixar também a apresentação em PDF. Mas aí muita gente pedindo para assistir de novo e a gente liberou. Então, hoje é o último dia que tem para assistir o replay. Está muito, muito, muito legal. Está muito legal. Vale muito a pena assistir, porque, assim, você entende o que está acontecendo no mundo inteiro, no ponto de vista econômico, no ponto de vista climático, no ponto de vista social. Mas, de uma maneira assim, vamos ao que importa. Sabe? O que aconteceu em 2003? Onde é que estamos agora? O que as pessoas esperam para acontecer em 2024? Quais são nossas previsões? Então, fica a dica. Não deixem de assistir. E, poxa, espalhem para todo mundo o que vocês puderem. edu1.com.br barra aula. A gente vai deixar o link aqui também nos comentários fixados e vai postar várias vezes. É só clicar que você consegue se programar ali para poder assistir a aula. Lembrando que, ao vivo, passaram 99.700 pessoas assistindo. Então, quase dois maracanãs lotados assistindo sobre o que está acontecendo. Nenhum banco oferece isso. Nenhuma corretora oferece isso. Quando oferece, é pago e para só quem tem um monte de milhão. Então, é uma coisa única no mundo. Isso que a gente faz no Mapa da Mina, de ter uma aula como essa, é uma coisa única no mundo e está acessível gratuitamente para todo mundo poder participar. E tudo que a gente deu no final de presente, de oportunidade para as pessoas fazerem parte do nosso grupo Investidor Mestre, a gente também vai, enfim, está liberado para a turma que assistiu o replay, está bom? Então, a gente tem lá as condições. Então, a gente deu um monte de presente para as pessoas, mas aí vocês vêm depois de assistir o replay, está bom? Vale a pena. Assista esse replay, não deixem de assistir que vale muito a pena. Mais de 30 mil pessoas com a gente no N1. Muita gratidão a toda a galera que está com a gente aqui. Bom demais recebê-los. E agora a gente se despede do Edu para receber o Rodrigo Viana. Oi, Edu. Beleza, cara? Como é que está? Ótimo, 30 mil. 30 mil. Ótimo, pons, hein? Olá. Comprime a parte. Estou entregando. Valeu, Edu. Bom dia, Rodrigo. Deixa eu aproveitar que o Rodrigo está com a gente aqui até para a gente dar uma satisfação para a nossa audiência. A gente anunciou ontem que nós conversaríamos ontem com a ex-deputada, hoje, né? Joyce Raul. Raça Uman, obrigada, William. Hoje, isso. E, infelizmente, durante a madrugada ela enviou uma mensagem para a nossa produção avisando que ela teve um problema pessoal, que ela não pôde participar dessa entrevista. Então, é por isso que vocês não estão acompanhando essa entrevista que a gente faria agora com ela. De qualquer maneira, a nossa produção continua o contato para tentar reagendar um novo dia. Ela que tem informações importantes para trazer para a gente. A gente conversou ontem com um dos advogados que foi vítima desse software de espionagem da ABIN Paralela, o doutor Bertoldo, e ele trouxe informações, enfim, de que ela teria testemunhado num jantar, inclusive, na casa dele. Ele teria testemunhado uma fala dela sobre a situação de Carlos Bolsonaro, a preocupação do ex-presidente com a saúde mental do filho, e ela viria aqui para contar um pouco para a gente sobre essa conversa e informações de bastidor que ela teria também, inclusive, sobre a ABIN Paralela. A gente segue tentando reagendar a entrevista com ela, então, Rodrigo. A informação que ela passou foi que houve um problema com o marido dela. A Joyce Hasselman disse, tive um problema aqui com o meu marido. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas está feito o registro e o espaço está aberto para que ela possa vir contar aqui o que ela sabe, o que ela ouviu de Carlos Bolsonaro, o que ela ouviu de Jair Bolsonaro sobre o Carlos. Aliás, a casa do Carlos, será que foi a Polícia Federal que fez aquela bagunça ou ele é meio bagunceiro? Eu vi uma roupa no chão assim também, né? É isso que o William falou. Ele achou que a Polícia Federal ia abrir as portas, as gavetas, depois ia colocar tudo no lugar. Mas não dá, né? Esse aí é o vídeo que ele divulgou da casa dele. Lá no Rio de Janeiro, porque ele estava em Angra, né? Então, uma série de fatos que ainda tem que ser melhor apurados sobre esse dia de ontem. Eu vou trazer aqui, eu vi que vocês falaram bastante, eu acompanhei aqui atentamente, a análise, a informação que vocês trouxeram sobre a operação da Polícia Federal que teve o Carlos Bolsonaro como alvo principal. aliás, gente, é curioso, né? Eu estava aqui olhando antes de entrar no ar enquanto vocês falavam, as outras, né? Os outros canais. A Jovem Pan está fazendo de conta que não existe esse caso aí. Desde cedo, trocaram de assunto. É assim, ó, vamos mudar de assunto? E aí a gente passou a Jovem Pan. Eles estão falando sobre déficit e tal, é um assunto também importante, mas hoje a notícia é a busca e a apreensão na casa do filho do ex-presidente. É o fato principal. A Jovem Pan está subindo, olhando para cima e fingindo que não existe. Mas aconteceu e vai ter vários outros desdobramentos. Esperem mais um pouquinho só. Esperem mais um pouquinho só que vão vir outros desdobramentos ao longo dos próximos dias. Eu queria trazer aqui um ponto que a gente ainda não tocou em mais detalhe. e o Eduardo falou rapidamente sobre isso, a postagem da SECOM, que foi feita ontem e que gerou muita polêmica. Eu queria começar por aí. Então é uma postagem do governo do Brasil, da SECOM, o ministro Paulo Pimenta, e traz o famoso toque, 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 alguém batendo a porta e aí o texto meio que tenta despistar. Toque, 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 claramente é uma referência, porque toque, toque, toque ficou marcado. É a Polícia Federal. Aliás, foi a Joyce que ajudou a disseminar. É o meme da Joyce. Aliás, ela fez esse meme na tribuna da Câmara quando ela ainda era deputada. Toque, toque, toque. O governo federal postou. E o que vem aqui no texto? Quando os agentes comunitários de saúde baterem a sua porta, não tenha medo. Apenas receba-os. E aí, uma piscadinha. Uma piscadinha. Com o aumento no número de casos de dengue no país, o trabalho dos agentes comunitários de saúde é essencial para a prevenção da doença. E é fato. Eu tenho andado por São Paulo, as pessoas estão batendo de porta em porta dos agentes de saúde porque é uma campanha. E olha que São Paulo não é onde há o maior problema. Brasília, conheço várias pessoas que pegaram dengue. A situação está complicada. Amazonas. Então, é uma questão de saúde pública? É. Agora, claramente, o que aconteceu aqui foi que misturaram as duas coisas nessa postagem. Muita gente criticou. O Eduardo Moreira, por exemplo, disse, olha, eu acho que não é correto. Está jogando no campo do adversário. Eu acho até que foi tênue aqui, né? Assim, não é nada assim escrachado. Aliás, se você quiser falar, mas o que vocês fizeram? Por que vocês estão provocando os adversários? Vocês vão falar, não, mas nós estamos usando toque, toque, toque para chamar a atenção para dengue. Tênue não é muito não, né, Rodrigo? Muito tênue não foi não, né? É uma referência meio clara. Não, mas não tem aqui Bolsonaro, não tem Carluxo, não tem, tem só toque, toque, toque. Bom, aí tem críticas. Vamos mostrar aqui, por exemplo, o nosso colega Guilherme Amado fez uma crítica firme a essa postagem. Olha aqui o que disse o Guilherme Amado na conta dele do antigo Twitter. Se você gostou do uso da comunicação pública para fins políticos, não reclame quando um bolsonarista fizer o mesmo. Eles vão fazer sempre, tá? Eles vão fazer sempre, sempre vão fazer, né? Sempre que puderem, vão fazer. Mas aqui, a crítica está registrada e eu acho que é uma crítica necessária, a gente tem que debater melhor se é o caso de fazer. Me parece que não, que não precisar. Mas vamos adiante. Vamos adiante. Porque teve gente que defendeu, gente próxima aqui também ao ICL, gente que está no campo progressista. O Hélder Maldonado, que é dos galãs feios, ele postou o seguinte na rede social. Sobre a comunicação do TocToc, ponto positivo para o governo. Finalmente fez algo que se distancie de videozinho cringe, como ele chama, né? Cringe é assim, é antiquado, é uma coisa assim meio ultrapassada. É que se distancia de videozinho cringe da Janja com o Caetano e a Paula Lavigne. Então ele está achando que o governo dessa vez usou um tipo de comunicação que chega lá com o pessoal mais jovem, que não fica só pensando na política, que gosta dessa tiração de sarro como uma forma de se comunicar. Essa é a opinião do Hélder Maldonado. Um outro comunicador, o Rodrigo, o meu chará, Rodrigo Cebrião Palito, né? Os posts são sobre combate à dengue e aumento do salário mínimo, usando termos super populares para fins dignos e enorme interesse público. Mas o povo da política é tão autocentrado de todos os lados que acham que tudo é sobre eles. Parabéns para GovBR. Ele está elogiando, inclusive ele reproduz aqui toque, toque, toque e grande dia. Então, está aqui colocada a polêmica, a gente pode discutir mais. Eu confesso que não tenho uma opinião assim definitiva sobre o tema. Eu acho que não precisava ontem. Ontem era deixar a notícia cumprir a sua trajetória que o dia já estava ganho para quem defende a democracia. Não precisava. Agora, também acho que não é o assunto mais importante, mais fundamental. E por que eu estou trazendo isso aqui? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque esse assunto tomou grande relevância durante a tarde. A Globo News passou, eu diria, acho que mais de uma hora. Todos os comentaristas da Globo News falaram sobre esse caso, quase que igualando, toque, 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 a própria busca e apreensão. Afinal, o que é mais importante? Mas fizeram essa avaliação. O governo federal publicou uma peça em rede social com indireta para a Polícia Federal. O Otávio Guedes afirmou o seguinte, o comentarista Otávio Guedes, de quem eu gosto, acho assim, um jornalista ponderado, com posições importantes e progressistas democráticas. O que que disse o Otávio Guedes? Abre aspas. É o governo debochando da operação policial. Essa é uma peça burra, antirrepublicana, ridícula, e que merecia um pedido de desculpa. Bom, opinião do Otávio Guedes e outros comentaristas. Aí eles viraram aquela ordem unida, que a gente assiste às vezes na Globo, uma ordem unida. Então, Otávio Guedes, outros comentaristas, outras também, vieram todos criticando a postagem. A informação que a gente tem é que até o presidente Lula foi comunicado, olha, o pessoal da Globo News não gostou e que ele pediu para o Paulo Pimenta, que é o ministro da SECOM, se explicar. O que que houve aí, Pimenta? Que história é essa dessa postagem? E o Paulo Pimenta, em função disso, fez duas coisas. Paulo Pimenta, ministro da SECOM. Ele pediu um espaço para responder na Globo News e deu uma entrevista lá e fez essa postagem também na conta dele. A entrevista para a Globo News, ele diz mais ou menos o que está aqui na postagem. Eu vou ler para vocês para ter a posição do Paulo Pimenta. É difícil para quem raciocina numa linguagem analógica tradicional entender o papel dos algoritmos nas janelas de oportunidades e fluxos que a comunicação digital precisa considerar. É como se tivesse um trem em alta velocidade passando. Se eu ficar na frente, sou atropelado. Se eu embarco junto, viajo na velocidade do trem e levo junto a minha mensagem. A mensagem principal é a dengue. O trem é a pauta do dia. É assim que funciona. O resto é especulação e tentativa de tirar o foco do que é central e relevante neste momento. O que ele disse aqui com essa metáfora? Que o, assim, o trem é a operação da Polícia Federal contra o filho do ex-presidente, contra o Carlos Bolsonaro. E toda essa coisa do toque, toque, toque. Diz ele que aproveitou o toque, toque, toque que estava circulando pelas redes. A própria Joyce Hasselman fez um vídeo, né? Tomou champanhe, toque, 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 carluxo, isso circulou. Então, o Paulo Pimenta pegou carona nisso, diz ele, é a posição dele, e fez uma postagem sobre a dengue. Então, estão feitos aqui os registros de várias posições e do próprio ministro. Diga, William. E não é nenhuma novidade, na verdade. Nos últimos anos, nos últimos anos, tem um ano e meio o governo, né? Um ano e um mês. Mas no ano passado já tinham outras postagens sendo feitas pelo governo, inclusive na época das joias e tal. Então, isso não é nada novo na comunicação. Ontem, tomou uma outra proporção, né? Porque foi contra o Carlos Bolsonaro. Mas isso já não tinha sido novo. Eu tinha tido umas outras indiretas para a Michelle. Então, é tipo, tudo joia, por exemplo. Tá tudo joia. Teve uma postagem sobre o tá tudo joia. Então, não é nada novo, na verdade. É, não é. Agora, aí vem uma pergunta. Bom, estão lá os comentaristas da Globo News dizendo que a postagem do governo não foi republicana e que isso é um absurdo e que isso atrapalha porque deu argumento para o bolsonarismo. Bom, eu queria fazer primeiro uma pergunta. A Globo tem moral para cobrar comunicação republicana de alguém? A Globo é uma concessão pública, não a Globo News. Mas a Globo é uma concessão pública e a Globo News só existe porque existe a concessão pública da Globo. Como é que a Globo agiu nos últimos anos como concessão pública? Eu queria lembrar só de três casos aqui. Três casos. Primeiro, as organizações Globo condecoraram, deram uma espécie de medalha, assim como o bolsonarismo condecorou o matador lá, o que morreu na Bahia, a Globo condecorou o Moro. Juiz que faz a diferença. Tem até fotografia, tem matéria sobre isso. O Moro, ao receber essa chancela de juiz que faz a diferença, ele se sentiu livre. Agora eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho a chancela da Globo. E eles viraram parceiros. Nas mensagens lá dos grupos da Vaza Jata aparece isso o tempo todo. Como é que eles tratavam com a Globo? Como se fosse uma espécie de assessoria de imprensa da Lava Jato. Então, primeiro, que comunicação republicana é essa que a Globo fez na época da Lava Jato? Estavam preocupados com a comunicação republicana na época da Lava Jato? Ponto número um. Não estavam, né? Segundo, os famosos tubos de dinheiro durante a cobertura da Lava Jato atrás do William Bonner. Eu até separei aqui, coloquei aqui a imagem, depois a gente vai poder colocar aqui para relembrar. Quem não lembra, aqui, a mídia e sua nova Lava Jato. Não, não é. Ah, esse sim. É o tubo aqui. É isso, desculpa. Estava aqui. É a manchete e atrás a imagem. O Bonner apareceu durante meses e meses e meses aqui com esta mensagem. Tudo que se relacionava ao Lula era o tubo de dinheiro. Então, foi uma campanha nada republicana. Isso foi só uma parte. Vocês se lembram que a Globo leu as mensagens privadas da então companheira do Lula, falecida, Dona Marisa, com Nora, com parentes, sabiam que eram, que não tinham nada a ver com a investigação e colocaram no ar para constranger. Então, ali também não houve nenhuma preocupação republicana, nem de oferecer espaço. Se é comunicação republicana, vamos oferecer espaço para que os dois lados possam se manifestar. Então, a concessão pública usada assim. E o terceiro ponto que eu acho que é gravíssimo. Quando o general Vilas Boas faz aquele tweet às vésperas do STF decidir se o Lula podia ou não ser candidato em 2018. Os militares emparedaram o STF, colocaram a faca no pescoço e divulgaram o tweet na hora do Jornal Nacional. E o Bonner pegou assim, como se não souber. Olha, uma notícia de última hora. Tem um tweet aqui do general Vilas Boas e leu o tweet. Que era uma ameaça. Era assim, ou vocês deixam o Lula fora da eleição, ou o pau vai cantar. Era mais ou menos isso. Eu pergunto, o que afeta mais a comunicação republicana? O que é mais grave para a democracia e para a república? O conluio da Globo com a Lava Jato, com o bolsonarismo e com os militares. Aliás, não precisa nem lembrar da parceria deles que vem de 64, da ditadura. mas vamos falar do mais recente. O que é mais grave? O conluio da Globo com os militares, com a Lava Jato, com o Sérgio Moro ou a publicidade do toque, toque, toque? Então, espera um pouquinho. Vamos devagar. A Globo não é ombudsman da comunicação no Brasil. Não tem moral para ficar dizendo o que é republicano e o que não é republicano. porque o que aconteceu no Brasil de 2014, 15, 16 para frente não teve nada de republicano. Foi um massacre midiático e de comunicação. E a Globo foi o centro disso tudo. Eu costumo dizer a Globo é a mãe da Lava Jato e, portanto, a avó do Bolsonaro. Sem a Globo não existiria o Sérgio Moro com a força que teve. E sem o Sérgio Moro não existiria depois o bolsonarismo porque a Lava Jato significou o desmonte do sistema político no Brasil e o avanço da extrema-direita e do fascismo que quase devorou a própria Globo. Depois ela se arrependeu. Isso aconteceu em 64 também. Os que deram o golpe, o Estadão, a Folha, o Globo, que apoiaram o golpe, o Globo menos porque foi parceiro. Mas outros jornais que apoiaram o golpe depois se arrependeram. Poxa, não achei que ia ser tão pesado assim. É. Aí botaram censura dentro das cedações. Então, eu queria só fazer essa ponderação, porque ontem, num dado momento, parecia que era mais importante um toque, toque, toque do que investigar uma operação que lembra a ditadura, que é colocar a Agência Brasileira de Inteligência a serviço de um ramo da política. Não tem comparação. eu acho que a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Outro fato. O que, ah, porque disseram também que essa postagem deu munição para o bolsonarismo se vitimizar. Calma. O que que deu mais munição para o bolsonarismo se vitimizar? A postagem do toque-toque ou o erro de informação cometido pela Globo, ao vivo por uma das colunistas que eu também admiro, a Daniela Lima, boa jornalista, que deu a informação errada de que tinha sido apreendido um computador na casa do Carluxo. A Juliana Dalpiva aqui no ICL Notícias ainda de manhã, ontem, estávamos ao vivo aqui e a Juliana já estava dizendo aqui no nosso grupo eu vou postar já já minha matéria e não é verdade que aprenderam o computador na casa do Carluxo. A Juliana deu a matéria. 10 horas da manhã, entre 10 e 11 da manhã. A Globo passou o dia inteiro para desmentir. Foi só às 5 da tarde que o G1 publicou esta correção. O computador da Abin não foi apreendido com o Carlos Bolsonaro. Os bolsonaristas usaram isso aqui o dia inteiro. A Globo News durante a tarde, em vez de fazer a correção e usar o seu tempo para dizer erramos, demos munição para o bolsonarismo, foi bom, porque daí eles ficaram criticando a postagem da SECOM em vez de falar do erro. Que foi depois corrigido. Daniela Lima fez bem. Todo mundo erra, gente. Jornalista erra. Às vezes na ânsia de trazer informação muito rápido. A Juliana da Upiva não errou. Fez a apuração correta e lá no ICL você via desde manhã, acho que nós temos a matéria da Juliana também. A Globo só foi publicar às 5 horas da tarde. Nós temos a matéria do ICL da Juliana da Upiva para colocar aqui na tela também. E ela faz referência exatamente a isso. Os computadores foram apreendidos na Bahia, não era na casa do Carlos Bolsonaro. E tem que ter cuidado com essa apreensão porque era de um sujeito que é casado com uma funcionária da Abin. Então tem que ver se ele é que usava o computador ou a esposa dele que daí teria direito de usar o computador que é da Abin. Então está aqui a manchete correta. PF aprende computador da Abin na Bahia em operação que investiga o Carlos Bolsonaro. Sabe como é que é? Tentaram esquentar demais e erraram. Depois corrigiram. Então, a minha questão é essa. Será que a Globo, ao dar tanto enfoque nessa história do toque, 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 e foi ela que, de certa maneira, ajudou a pautar isso também. Foi uma forma também de desviar e não ter que corrigir o seu erro. Nós podemos, ao longo dos próximos dias, debater mais isso, ouvir melhor o Paulo Pimenta, que, aliás, tem muita crítica ao Paulo Pimenta, que é feita no sentido contrário. É uma comunicação muito antiquada, muito analógica, e ontem ele veio e deu a resposta e disse, olha, é como se ele estivesse dizendo assim, vocês não estavam reclamando que eu era muito analógico? Agora eu estou usando uma estratégia da época da internet. Não, mas não pode. A comunicação do governo tem que ser, assim, totalmente careta, como se dizia antigamente também. Cringe, né, esse termo, careta. Mas tem que ser convencional, melhor. É isso? Acho que é um debate para se fazer. É um debate para se fazer. Temos que entender melhor qual é o limite para isso. Qual é o limite? Tinha algum deboche explícito à família Bolsonaro, ao Carlos Bolsonaro? Não. A Joyce fez o deboche explícito. E aí ela pode, porque ela é uma pessoa física e tal. Então foi isso. Não podemos tirar o foco do que é o assunto principal. O Brasil ficou às portas de uma ditadura pior, talvez, do que a de 64, porque agora viria pelo voto. E eles estavam preparando um sistema, já tinham implantado um sistema de inteligência, por assim dizer, que estava espionando 30 mil pessoas, inclusive entregando essas informações na nuvem em Israel. Não é à toa que o Carluxo tem a bandeira de Israel pendurada no quarto. No quarto, na sala, não sei onde é que é, mas no vídeo aparece aí, né, Vivian, você destacou aqui quando o Carluxo faz as imagens reclamando que as gavetas dele foram remexidas pela Polícia Federal, que tinha, enfim, a gente observou que tinha a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel, que é a cara do bolsonarismo. Então nós ficamos às portas. Se eles ganham a eleição a essa altura, talvez a gente tivesse que estar fazendo esse programa aqui de fora do Brasil. Iam tentar transmitir, mas talvez o estúdio tivesse que ficar em Montevidéu, em Lisboa, em Angola, sei lá onde. Porque eles iam implantar um regime autoritário. Isso é que interessa. E eu não vi toda essa energia para enfrentar o avanço autoritário. Toda a energia que ontem a Globo News usou, se tivesse usado um pouquinho naquela primeira entrevista do Bolsonaro lá no Jornal Nacional, quando ele fez apresentou as maiores fake news e o Bonner ficou assistindo tudo. E depois a entrevista dele na Globo News, em que ele mentiu, mentiu, mentiu em 2018, não foi confrontado. Porque naquele momento interessava para a Globo. Ah, deixa aí. Lembram o que disse o Luciano Huck? O Bolsonaro é uma tentativa de ressignificar a política. Ressignificar o quê? Ditadura? Tem que botar as coisas nos seus lugares. O toque, 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 pode ser que daqui a uma semana alguém me convença. Foi um absurdo completo, nunca mais deve ser usado. Tá bom. Por enquanto, eu não tenho essa certeza. Agora, o que é grave? Eu posso dizer com certeza. É a Globo ser parceira, entrar em conluio com os militares para deixar o Lula preso, a Globo elevar o Moro à herói nacional para ele fazer o que ele quisesse e fez, atuou no Brasil do jeito que quis, sem limites. E isso eu acho grave, gravíssimo. E foi isso que nos levou quase às portas de uma ditadura. Não é o toque-toque que vai nos levar às portas de uma ditadura, mas esse conluio, essa operação que foi militar, midiática, judiciária e que felizmente nós conseguimos reverter ao longo do tempo e principalmente nas urnas em 2022. Era isso, gente. Rodrigo, não queria... Continue de pé, Rodrigo, porque a gente vai trazer... Por favor. Quem deixou você sentar? Quem deixou? Desculpa. Não, eu vou chamar o Nacife já já, mas antes só queria chamar o tweet do presidente Lula sobre a operação, aí você pode destacar para a gente. Ah, por favor, vamos lá. Tem um tweet, a gente vai colocar no telão. Está aí, então. De agora cedo, né? Isso. Às 8h34, ah, o Lula falando sobre o Bolsonaro, porque o Bolsonaro se vitimizou, disse que foi vítima de uma perseguição e tal. Aí Lula, o ex-presidente falou uma grande asneira. O governo federal não manda na justiça. A justiça tomou uma decisão e a Polícia Federal cumpriu um mandado. Que as pessoas investigadas tenham o direito à presunção da inocência, direito que eu não tive. Lembra o Lula, lá na Lava Já. E quem não deve, não teme. Lula, durante entrevista na CBN, lá no Recife. CBN que é do Grupo Globo. Então o Lula estava dando entrevista lá para a CBN, no Recife, onde ele está fazendo quer dizer, não sei se ele estava no Recife, ele deu a entrevista para a CBN Recife. A fala do Lula, ele não cita o nome, mas chamou de uma grande asneira, que é um termo que o Lula usa para se referir bastante ao Bolsonaro. É isso, o registro está feito. Os meus 10 centavos aqui, o nosso chat está falando bastante sobre esse assunto, muito dividido, num tema polêmico. Polêmico. Eu vou usar 50% do que o Rodrigo falou? Sim e não. Acho que o movimento do governo é bom no sentido de pensar mais digitalmente. Não sei se o Paulo Pimenta, quando eu penso em digital, é uma pessoa que eu olho, Paulo Pimenta é uma pessoa digital. Não sei se ele exatamente é a pessoa mais preparada para falar sobre esse ambiente digital. De qualquer forma, o movimento parece bom no sentido de pensar em novas linguagens e novos contatos. Talvez, eu não sei se o espaço é adequado. Eu acho que a crítica de que há um ataque à impessoalidade é importante. O governo é federal, não é do PT, não é do Lula. O governo é de todos os brasileiros. Acho que cabe. No perfil do Lula, no perfil do PT, no perfil dos ativistas, dos deputados, dos senadores, dos ministros, talvez até. Agora, eu não sei se cabe no perfil institucional, nos ministérios, nas secretarias, no governo federal. É um debate que a gente tem que abrir mesmo. Eu acho que abre esse debate importante, mas eu acho que o movimento é bom. Acho que é uma direção importante. Eu só não sei se o espaço escolhido é o espaço adequado. Realmente, é um debate lateral. Ele meio que surgiu e aí a gente deu mais destaque. muitos veículos deram muito destaque a isso e pouco destaque a operação importante da PF contra o Carlos Bolsonaro ontem. Mas tem um lado cômico, assim, vamos admitir. Até a Juliana Dalpiva fez uma matéria também, não sei se a gente já tem esse print pronto, mas você ia chamar também. A Juliana, a gente tem produção já pronto, o print da matéria da Juliana Dalpiva com os memes no iclnoticias.com.br. Podemos chamar? Vamos lá, só aproveitar, vou chamar o Nacife já já, mas o William tinha que dar esse destaque. A gente está antecipando aqui um pouco a pauta do rolê, e depois eu não tenho o que falar. Mas é a matéria que a Juliana fez agora há pouco importante sobre os servidores da BIM criando memes para criticar o Ramagem. E aí vocês vão ver lá no nosso perfil, a gente tem só esse aí ou tem outros? A gente só pegou esse print mesmo, a gente pegou os memes, só esse mesmo. Então depois vocês vão ver outros no rolê ICL, vocês vão ver completinho, a gente vai trazer todos esses memes que a Juliana trouxe. Leva o Orcrim da PF para a BIM, deixa eu cometer crimes à vontade, coloca a PF no comando da BIM, digo que a BIM está atrapalhando as investigações. Então os servidores estão usando memes, de todos os memes clássicos da internet, os servidores estão usando para zoar essa história do Ramagem, do Alexandre Ramagem, dessa A BIM paralela, do aparelhamento da BIM pelos Bolsonaro. No rolê ICL a gente vai trazer todos os memes, ontem foi um dia glorioso para quem gosta de meme nas redes sociais, vamos trazer todos os principais memes sobre essa treta do Bolsonaro e da Polícia Federal e a gente vai aproveitar para trazer essa que a Juliana fez aí para a gente. Teve pescaria, o barco... O Olavo de Carvalho. Achei genial a matéria da Juliana porque ela trouxe com essa informação dos memes, ela trouxe especialmente os memes criados pelos funcionários da BIM, então bacana demais também que ela trouxe esse bastidor. Fica a dica para você conferir lá no nclnoticias.com.br e depois com a seleção que o William vai fazer no rolê. Vamos trazer o Nacife então para a gente falar, Nacife, bom dia para você. A gente falava agora de memes, porque a operação de ontem inundou a internet com vários memes sobre o que aconteceu, mas de fato a gente trazendo aqui agora mais seriedade nos deixa bastante preocupados o que aconteceu e fica aquela pergunta, será que a família Bolsonaro está usando aquela casa de Angra dos Reis como um bunker para se proteger? foi ali que eles fizeram a live do domingo, a gente lembra também aqui a relação com, lá morava também nessa casa uma funcionária que era lotada no gabinete do Bolsonaro quando ele ainda era deputado, mas que morava na verdade na mesma rua ali dessa casa, enfim, eles gravaram essa live ontem também e a gente fica se perguntando aqui também em relação à saída, eles saíram ontem para pescar enquanto a Polícia Federal chegava para fazer essa busca e apreensão, mas tinha também, o William trouxe essa notícia ontem para a gente, gente trabalhando no gabinete do Carlos Bolsonaro às sete da manhã, então é tudo bastante estranho, como é que é a sua avaliação e o que você tem de informação de bastidor sobre esse dia de ontem na casa de Angra, Nacife? Bom dia. Bom dia, gente. Deixa eu falar duas coisinhas rápidas, foi muito bom esse negócio sobre esse superdimensionamento do Twitter da SECOM. Só para dar uma informação para vocês, como que se minimiza um caso. O Exército, o Departamento de Logística, General Flávio Marcos Lancia, ele soltou uma portaria autorizando policiais militares a adquirir até cinco armas de grosso calibre. Assim, sem mais nem menos, atropelando toda a política do governo de redução de armas. Daí você pergunta, quanto custa uma arma dessa? 15 mil reais cada uma. Quanto que é o salário de um policial militar? Deve ser isso. Ou seja, o policial militar jamais compraria cinco armas para uso próprio. Então é evidente que quem fosse comprar ia comprar para negociação. Daí o que acontece? volta atrás depois aí, diz que uma condescendência ao ministro Lewandowski aí de armamento e não se apura nada. Não se apura nada. Em relação à Angra dos Reis, o que acontece é o seguinte, desde... Veja bem, se tem Las Vegas, o que é Las Vegas? Las Vegas era uma área que o governo americano entregou para a máfia lá para poder explorar o jogo, aproveitar os recursos da máfia. Angra dos Reis, nós já temos várias matérias que nós fizemos desde 2020, ela passou a ser invadida pelas milícias do Rio Cumprido, aquela que é ligada diretamente aos Bolsonaro. É bom a gente começar a tratar as estratégias do Bolsonaro, é o seguinte, ele atua como organização criminosa. A família é proveniente de alianças com milicianos. a família empregava, o Flávio empregava familiares do Adriano da Nóbrega, que era o chefe do escritório da morte. O Rony Lessa, que matou a Mariela, era a vizinha do Bolsonaro. Então, o estilo deles é o estilo das milícias. Antes de... Quando ele era do exército, ele planejou atentados à bomba. Então, a partir daí, você tem que começar a rever tudo que está acontecendo. Por exemplo, a morte do Bebiano. o Bebiano morre, presumivelmente, de infarto, dez dias depois de denunciar a BIM Paralela. Tem que investigar de novo o que aconteceu. O Bolsonaro sai para pescar cinco horas da manhã, segundo ele, no dia em que a Polícia Federal ia bater lá. O que aconteceu? O que ele levou? Então, Angra, ele começa a ir para Angra em 2019. Daí, quando ele tem a conversa com o Trump lá atrás, ele vai falar com a Delzo, com aquele... o chefe da máfia de Las Vegas, que era um sionista terrível, o cara que financiava a ultradireita do Trump, do Bolsonaro e do Netanyahu, o cara que conseguiu que o Trump transferisse a embaixada para Jerusalém. E ele vem com a história de transformar Angra dos Reis em uma Cancun. Eu tenho um artigo de 2021 mostrando como que as milícias já estavam indo para Angra dos Reis. E quais eram os indícios? os escritórios lá de registro de imóveis que começaram a receber esse povo estranho adquirindo terras. Daí, o que que faz? O Eduardo Bolsonaro vai até os Emirados querendo um bilhão dos Emirados para desenvolver Cancun. O Bolsonaro antes, aí o Flávio, aí briga com aquele jogador, um daqueles jogadores Richarlison, querendo uma casa dele em Angra. quando você tem a polícia rodoviária federal que é fechada com o Bolsonaro, eles tiram o posto de Itaguaí. Itaguaí é a porta de entrada do contrabando de armas e transfere o posto para Angra dos Reis. E a inauguração vem o Flávio Bolsonaro de helicóptero saudando os policiais como se fossem meus amigos. O candidato a prefeito de Angra, o prefeito é bolsonarista, mas agora Bolsonaro lançou um outro candidato que ganhou, tem uma empreiteira, ganhou uma licitação para a construção do aeroporto de Angra dos Reis bancado pelo Ministério de Infraestrutura do Tarciso, o tempo que era o Tarciso. Ou seja, Angra dos Reis está sendo preparada para ficar um banco da criminalidade. Da criminalidade. Então é importante que a partir de agora, dessa operação que ocorreu antes, que os bolsonaros começam a ser investigados como tem que ser investigado. Não é um grupo político querendo a destabilização do regime, é uma organização criminosa. Eu acho que tem que voltar a investigar a morte do Gustavo Bebiano. Se a gente se recorda bem, nós tivemos aí, num curto espaço de tempo, lá atrás, quando estava começando a querer a sociedade civil a reagir, a morte consecutiva de Carlos Lacerda, que era o grande líder da oposição, João Goulart, que era ex-presidente, e Juscelino Kubitschek num atentado, num atentado, que foi levantado aqui por um grupo de alunos da faculdade de direito. Ou seja, esse é o método. Esse é o método. Então pega o Bebiano, dez dias depois de denunciar a BIM Paralela, ele morre. Então, digamos, tem muita coisa aí e Angra dos Reis é um ponto central, é um ponto central para se entender a montagem aí dessa organização criminosa. O Nassif, você falou a necessidade de reabrir a investigação sobre a morte do Bebiano, levantou um outro ponto, saíram de barco, o que eles levaram nessa saída? Porque se Angra dos Reis é o bunker, podem ter levado muita coisa de barco, né? Diga, William. Eles voltaram sem vara, inclusive, né? Uma coisa que eles precisam chamar a atenção nas redes sociais é o horário, primeiro pescando cinco horas da manhã de segunda-feira, está faltando tempo, está com tempo livre e depois voltaram sem vara, sem equipamento de pesca. Pelo menos as imagens a gente não viu nenhum equipamento de pesca. Então, será que foram pescar ou foram desovar? Desovar alguma coisa ali no mar ou deixar em alguma outra praia, em alguma outra ilha ali? A gente sabe, tem muitas ilhas naquela região de Angra dos Reis. Mas o que eu queria te dizer, você tem ou você... Ontem se falou um pouco sobre isso, né? Indícios de que eles foram avisados, de que eles sabiam, porque havia um funcionário do Carlos Bolsonaro em pleno recesso que parece que foi lá muito cedo também. A impressão que a gente tem é que eles foram avisados. De alguma maneira, foram avisados que haveria a operação. O que você acha disso, Nacif? Eu acho que o que assusta aí... Veja bem, o governo Lula teve um ano aí pra reconstruir o país. O que tem hoje é um governo totalmente indefeso, sem sistemas de informação. Até agora, você pega aí a BIM nas mãos desses policiais aí do Ramagem. E olha, os funcionários... Eu recebi há dois anos, nós fomos os primeiros a dar os equipamentos adquiridos pela BIM por funcionários da BIM sérios, funcionários sérios, que estavam encasquetados com a compra aí de equipamentos que é pra espionagem interna aí. Mas você vê, um ano depois, o governo não tem, não tinha informações sobre o inimigo dentro do palácio. Esses policiais vão ser punidos? Provavelmente apenas o Ramagem. Forças Armadas, esse general, ele solta uma portaria, uma portaria permitindo a compra de cinco armas por cada policial militar, cada arma no valor do salário do policial. O que vai acontecer com ele? Não. Voltaram atrás e daí as Forças Armadas, o Exército disse que em deferência ao Lewandowski aí... Ou seja, nós temos aí um governo sitiado e sem dar sinais de ração. É isso que preocupa aí, é isso que preocupa. E o general Heleno... Porque a infiltração tem todos os níveis. Tem infiltração e o general Heleno desaparecido, né, William? Ontem a gente já chamou atenção pra isso. É, e isso é o principal, Nacife, e eu queria que você comentasse isso com a gente. Hoje mais cedo eu falei sobre isso com o Helô, porque o governo Lula importou uma crise que não precisava, né? Se ele tivesse feito a faxina no GSI, na BIM, nesses órgãos, hoje a gente estaria falando o quê? O governo Bolsonaro criou um sistema de arapongagem dentro da BIM pra investigar opositores políticos. Hoje a gente tem que falar isso, mas fazer um complemento. Essas pessoas continuaram no governo Lula, continuaram trabalhando durante o governo contra, inclusive, pessoas do próprio governo, né? A gente não tem ainda a dimensão de quem foi investigado, se o Ramagem usou os softwares mesmo depois que deixou o governo, as informações que ele recebia, mas o governo importou uma crise, e o governo tem feito isso com certa frequência, né, Nacife? Importar crises que não precisava. Acho que o GSI, no 8 de janeiro, é a principal delas, mas agora a BIM também é um outro exemplo disso, né? Vamos pegar esse negócio do funcionário que estava com o computador da BIM na sua casa. Gente, a parte de segurança é absolutamente estratégica. Estratégica. O cara, pra sair com alguma coisa de lá, tem que ter registro de toda a ordem. E a informação que a gente tinha é que o Ramagem saía com relatórios, entrava no sistema através de terceiros, ou seja, você tem aí, agora vamos ver, o que está acontecendo de reação é da parte do Supremo Tribunal Federal, não é da parte do governo. Então, o que está acontecendo, gente? Você tem um governo que está submisso ao mercado, agora vai começar o rolo aí com o negócio do déficit zero, que a gente já tinha cantado desde lá de trás aí. Ontem, você estava lá o New York Times dizendo que o Banco Central americano tinha que reduzir os juros porque a crise estava vindo, o Estadão dando isso e aqui criticando qualquer redução de juros. Então, você tem, em relação ao Centrão, concessão, atrás de concessão. Você tem aí um desgaste em relação às bases de apoio. Você não dá reajuste para professores, não dá reajuste para as universidades, mas dá aumento de salário para a Polícia Federal e mantém os empregos de militares. Ou seja, em algum momento ou se acorda ou se enfrenta, inclusive correndo os riscos aí que a gente sabe que corre o risco com essa herança maldita do bolsonarismo, ou vai esvaziar totalmente. Isso aí é, gente, a única pessoa nesse momento capaz de enfrentar o bolsonarismo, capaz de enfrentar a destruição do país, porque, gente, o que a mídia fez aí com essa campanha de delenda ao inimigo, o que o Supremo fez e tudo, foi entregar o país para milicianos. São milicianos, milicianos. Não são políticos de direita, são milicianos. E agora nós temos a única figura pública em condição de enfrentar é o Lula. Mas você vê o Lula totalmente ecoado, não tem uma bandeira. O Nacif, você tocou nesse ponto e eu acho que é importante, eu até dizia que no começo da minha participação, nós aqui estamos falando do assunto principal, que é o assunto dessa busca e apreensão, alguns outros canais também, mas a turma da direita aí, os canais Jovem Pan e outros, já estão tentando mudar de assunto e o tema principal é o déficit, porque fechou aí o balanço do ano passado e houve um déficit acima de 200 bi no orçamento, enfim, nas contas do governo federal. O Fernando Haddad deu uma entrevista e disse, bom, metade disso e os próprios analistas de linha liberal reconhecem, metade déficit se deve aos precatórios, que são aquelas ações que ficam anos e anos e anos e o Bolsonaro pedalou isso para frente, não pagou o Paulo Guedes e sobrou para o Haddad e ele resolveu pagar. Então, dos 200 bi, 90 são os precatórios e tem mais um pedaço aí que é compensação de ICMS em postos estaduais. Mas, de qualquer maneira, começa agora uma pressão. O Haddad assumiu o compromisso de déficit zero, tem déficit de 200 bi e agora começa. A imprensa hoje já mudou, você olha lá as manchetes, já está mudando de assunto. O Bolsonaro, tudo bem, deixa aí, mas queremos falar sobre o déficit. É uma maneira também de emparedar o governo. Como é que se lida com isso, o seu balanço sobre isso? Ontem, ontem a manchete da Folha é inchaço do BNDES. Se fosse uma empresa privada, era fortalecimento do BNDES, crescimento, inchaço do BNDES. E dizendo que o BNDES está ocupando lugar do setor privado. Gente, como ocupando lugar do setor privado, se o BNDES empresta para o setor privado? É que para a mídia, o setor privado é só o mercado. E daí você tem uma lógica terrível. É o seguinte, se eu sou uma empresa, eu começo, eu tenho uma boa ideia, eu monto uma empresa. Se eu tenho um financiamento barato do BNDES, eu consigo crescer, eu tenho um nível, uma curva de rentabilidade maior, e daí, se eu quiser ter capital aí no mercado, pegar algum acionista, a minha empresa está valendo mais. Se eu não tenho acesso a essa linha de financiamento, eu vendo a minha empresa na bacia das almas para quem? Para o mercado. Você pega infraestrutura. O que o mercado quer? O mercado quer colocar debêntures de infraestrutura no lugar dos financiamentos do BNDES. Qual é a característica de debêntures de infraestrutura? Pagam mais do que títulos do Tesouro. Ou seja, a imprensa só vê como o setor privado o mercado. Então, o que o Lula tem que fazer? Junto com o CNI, junto com as federações das indústrias, tem que fazer uma campanha. A bandeira dele tem que ser a produção. Você vê, o Bolsonaro conseguiu mobilizar o país convencendo a velhinha de que rezar na porta do quartel e ela estava ajudando o país. O Lula tem que mostrar para o trabalhador, para o empresário, pequeno, médio, grande, para a cooperativa, para o MST, que aquela produção dele, por mais humilde que seja, é aquilo que está construindo o país. Ele tem que fazer um grande pacto, melhorar a autoestima do empreendedor. Quem faz o país não é o trader, o cara que compra barato e vende caro. Quem faz o país é o cara que faz lá a pequena fábrica de sapato, a grande siderúrgica, o cooperativismo, o MST. Então, o grande pacto tem que ser em torno da produção. É isso que tem que trazer essa lógica para esvaziar essa retórica da mídia que joga toda a discussão em torno de temas do mercado financeiro. O mercado financeiro não constrói, o mercado financeiro é meio. Aqui não virou fim. Tudo tem que girar para melhorar o mercado financeiro. E a imprensa vive completamente capturada, até por relações inclusive empresariais e familiares capturadas e societárias capturadas em boa parte pelo sistema financeiro. A gente dá sempre o exemplo aqui da Folha, da família Frias, que hoje a Folha e o grupo UOL, portanto, junto, estão na mão do Luiz Frias que não tem formação como jornalista. O irmão, Otávio Frias, tinha. O Luiz Frias, o que ele quer é vender a maquininha, aquela maquininha amarela de cartão. O UOL é um subproduto ali para ele. Então, é a lógica financeira, é a lógica do banco, a lógica do mercado. quando o Nacif fala é o mercado, é o mercado financeiro. A lógica deles é o mercado financeiro e não a produção. Algo que produz, seja comida, seja carro, seja, enfim, embalagem. E gera emprego. É isso, Vivian. Nacif, voltando um pouco aqui para a nossa pauta do Carlos Bolsonaro, ele tem um depoimento marcado hoje para falar da AB em paralela. A gente tem a notícia lá no nosso portal da Juliana Dalpiva, no inserienoticias.com.br. às 11 horas da manhã e nesse depoimento à Polícia Federal ele não é obrigado a falar, ele pode ficar em silêncio. Mas a gente tem visto nas redes sociais manifestações do próprio Bolsonaro, dos irmãos e tudo mais. Como é que você acredita que vai ser esse depoimento e como é que a família vai sair dessas acusações todas e com tantos indícios, né? E agora com a apreensão de dois celulares, com a apreensão desses computadores também, logo mais a gente vai ter as informações do que constam nesses computadores. Como é que você acredita que eles vão sair dessas? Como deve ser esse depoimento? Ele vai ficar em silêncio, você acredita? É, vai ficar em silêncio ou criar alguma retórica. Ele é o alucinado da família, né? Você tem o ideólogo que é o Eduardo, o representante comercial que é o Flávio e ele que é o alucinado. É o Tom e da Lua. Mas eu acho, eu não sei o que vai ter nesses computadores. Mas o ponto central de análise da família é o envolvimento com o caso Marielle. É o caso Marielle que é o ponto. Se vocês se recordam, quando a Globo dá aquela nota falando do depoimento do porteiro, que o Bolsonaro aparece de madrugada, o Carlos vai de manhã, pega o sistema lá da portaria e depois grava um vídeo mostrando que não tinha, naquele horário não tinha ligação para a casa do pai. Provavelmente deve ter apagado lá. Mas daí, quando ele está fazendo isso, aparece uma ligação para a casa do pai às cinco e meia. Ou seja, não era do horário do porteiro, mas era às cinco e meia. Daí ele fala, olha, tem isso aqui, mas não tem nada a ver com o meu pai, quer ver? E clica. E o porteiro fala, seu Carlos, chegou o seu Uber. Daí você fala, então é o Carlos. Mas acontece o seguinte, naquele momento estava sendo discutido a morte da Marielle. E o álibi do Carlos Bolsonaro é que ele estava na Câmara de Vereadores. Se estava na Câmara de Vereadores, como é que o porteiro às cinco e meia ia falar, seu Carlos, chegou o seu Uber? Então, são muitos indícios. Nós já juntamos vários deles aí que mostram, no mínimo, uma participação. Não estou dizendo que, não dá para dizer que os Bolsonaro deram a ordem, mas no mínimo um acompanhamento, uma participação na morte da Marielle. Que depois acabou permitindo aí ao Vilas Boas, ao general Vilas Boas, fazer o pacto entre o Braga Neto, que era o interventor do Rio de Janeiro, e o Bolsonaro para ocultar o crime da Marielle. Se vocês se recordam, com um mês, um mês depois da morte, o Braga Neto falou, já sabemos quem são os mandantes, mas eu não quero falar nesse momento. Não fala mais nisso. E quando chega primeiro de janeiro, que tem a troca do comando lá do Vilas Boas, ele faz um discurso dizendo que o Brasil foi salvo por três pessoas, Bolsonaro, Sérgio Moro e Braga Neto. E o Braga Neto se transforma no ministro mais forte do Bolsonaro. Ou seja, houve um pacto ali que selou a aliança do Vilas Boas com o Bolsonaro e colocou o Braga Neto. E o Braga Neto, se for levantar as ligações dele com a ultradireita, os laços que ele cria lá no Haiti, naquela operação do Haiti, é muita coisa. O Brasil ainda não contou a história ainda. Eu estou lançando esse livro aí, estou levantando o que nós levantamos lá usando a internet, não temos estrutura. Mas não teve jornalismo nesse período, então você tem uma história oculta do Brasil aí que vai ter que ser passada a limpa em algum momento. E uma figura-chave é o Carlos Bolsonaro. Ele é a figura-chave. Só um registro, o Fábio Weingarten, que é o advogado da família Bolsonaro, ex-ministro do governo Bolsonaro, disse que o depoimento de hoje não é sobre a BIM Paralela, disse que é sobre ameaças que o Jair Bolsonaro teria recebido nas redes sociais. E ele também, não há como a confirmação de que ele vá dar esse depoimento hoje, há expectativa. Ele foi chamado para esse depoimento, então a gente não sabe se é sobre o assunto, segundo o Fábio Weingarten, não é, a gente vai ter essa confirmação, mas eles já tinham confirmado que ele iria. Vamos ver se ele vai aparecer e sobre quais assuntos ele vai ser perguntado. Uma coisa a gente não pode negar é que a família Bolsonaro, o Uber, o ex da família Bolsonaro já sabe chegar na Polícia Federal de quase todas as cidades do Brasil, porque o que eles têm emprestado de depoimento é uma enormidade, a Michelle, o Jair, e agora o Carlos, certamente o ex dele vai chegar sozinho na Polícia Federal, porque não deve ser o primeiro depoimento dele nos próximos meses. Muito bem. Diga, diga, Nacife, pode falar. Não, é o risco de jogar no Brasil essa irresponsabilidade geral, geral. E agora o que tem de colega valente batendo no muro, o muro é um instrumento. O que houve foi uma conspiração em torno para o impeachment, tudo aí, para permitir os negócios do período do período Temer, que jogou o Brasil nas mãos de uma organização criminosa, a oitava economia, a nona economia do mundo nas mãos de uma organização criminosa. É inacreditável o que fizeram com o Brasil, não vai dar um trabalho danado essa recuperação. Chegou a ser a sexta, chegou a ser a sexta economia do mundo um pouquinho antes da virada para o segundo mandato da Dilma. Só lembrando, falando em Secom, o Fábio Van Garten foi ministro da Secom. Era republicano quando ele foi ministro da Secom, só se fosse do partido republicano, porque o que eles fizeram, levar o Silvio Santos e o Edir Macedo para desfile do 7 de setembro e despejar dinheiro no SBT e na Record, não foi republicano. Então, tudo bem, eu acho que um governo de frente ampla, democrático, não tem que agir da mesma forma que o Bolsonaro. Mas eu não vi essa valentia toda do jornalismo de alguns colunistas, especialmente lá na Globo, quando eram os militares que estavam sentados ali dominando o aparato do Estado, inclusive a Secom e empresas de comunicação ligadas ao governo, viu, Vivian? É isso, vamos aguardar os próximos capítulos, então. Nacife, super obrigada, é sempre muito bom conversar contigo aqui no ECL, nosso chat gosta demais, viu, todo mundo te saudando por aqui. Obrigada, até breve. Pessoal, olha só, a gente, nossa produção entrou em contato com o ex-deputado Alexandre Frota para saber o que ele teria de informações, para conversar um pouco com ele também sobre essa questão do envolvimento da família Bolsonaro com a Abin e a gente gravou essa conversa, a gente vai colocar o áudio agora para vocês, onde ele conta um pouco do que ele sabe desde 2019, ele vem falando de supostas falcatruas envolvendo a família e vamos ouvir então o que ele tem agora para contar para a gente sobre isso. A família Bolsonaro, ela é isso que está sendo mostrada ao país a cada mês, a cada semana, a cada hora, nós temos aí novidades sempre em relação a essa família. Foi em cima do meu depoimento, e você lembra bem disso, depoimento ao Alexandre de Moraes, ao ministro Alexandre de Moraes no STF, quando eu fiz parte dessa força-tarefa em conjunto com a CPMI das fake news, que nós começamos a derrubar esse gabinete do ódio que ficava a 80 metros do gabinete do Bolsonaro. Foi ali, na CPMI das fake news, e foi ali, nesse depoimento que eu prestei, ao Alexandre de Moraes, depois de seis meses de muita investigação, quebras de sigilo, todas com autorização, trabalhando junto com as operadoras de telefonia, nós chegamos ao nome dos filhos do presidente, assessores dos filhos do presidente, operando de dentro da Câmara, operando de dentro da Câmara e do Palácio, fora aqueles replicadores que existiam para dar esse apoio a essa milícia digital. e o Carlos Bolsonaro, ele é o personagem principal de toda essa falcatrua, de toda essa bandidagem, né, junto a Abin, nós sempre soubemos do Ramagem, junto com o Carlos Bolsonaro, falamos sobre isso, falamos sobre essa questão de espionagem, retaliação contra políticos, contra ministros, liderados pelo Carlos Bolsonaro. É sempre importante a gente ouvir o que os ex-bolsonaristas falam, né, a gente ouviu hoje a Joyce Hasselman, mas ela deu entrevista semana passada, a gente está tentando ver se ela volta aqui nesses próximos dias, o próprio Alexandre Frota, né, que foi um desses bolsonaristas que embarcou logo na onda do bolsonarismo, o Julian Lemos, outro ex-deputado federal lá da Paraíba, também é muito crítico, é bom ver o que essas pessoas que tiveram no seio do bolsonarismo falam sobre ele, e todas elas, o Frota, a Joyce, o próprio Julian Lemos, são unânimes em dizer o quanto o Carlos Bolsonaro estava envolvido, o Julian Lemos chama ele de psicopata, inclusive, disse que o Carlos Bolsonaro é desequilibrado e ele acaba não ajudando o bolsonarismo, causando mais confusão do que ajudando o Jair Bolsonaro, acho que a gente esperava que a queda da família Bolsonaro começasse pelo Carlos e parece que é o caminho mais fácil por não ter foro privilegiado e também pela complicação dos esquemas em que ele estava envolvido, o Gabinete do Ódio, a BIM Paralela e outros esquemas que certamente vão se desvelar nos próximos períodos, né Rodrigo? O Julian é aquele da Paraíba, não é isso? Isso, aquele da Paraíba. O bolsonarista que rompeu também com o ex-bolsonarista, portanto, então o Julian, a Joyce e o Alexandre Frota, em comum eles têm o seguinte, romperam e quando rompem não conseguem mais se eleger, porque o bolsonarismo é isso, ou você adere 100% como era o fascismo na Itália, ou você é considerado traidor e não tem mais para onde correr. O Alexandre Frota, para quem perdeu ou não conseguiu ouvir tudo, ele diz, é bandidagem o que eles faziam, era bandidagem, diz que tinha o gabinete do ódio dentro do palácio e que o Ramagem andava sempre ao lado do Carlos Bolsonaro, portanto, era uma parceria entre a BIM e o gabinete do ódio, como ficou conhecido, que era essa articulação na internet. Vamos lembrar que tinha uma casa lá em Brasília, William, lembram da casa? Que operava como um centro também da comunicação bolsonarista, então, de dentro do palácio eles eram municiados e aí passavam as informações que deviam circular pela rede bolsonarista nos canais de YouTube, nas redes sociais, alguns desses já estão ou presos ou então fugiram do país, tem um deles que está lá nos Estados Unidos até hoje, aliás, a gente não sabe porquê, tem pedido de prisão, tem pedido para ele voltar ao Brasil e até hoje ele não voltou, que é o Alando Santos, que fazia aquele programa Terça Livra. Então, é uma rede de operação que unia a BIM, um órgão federal e a rede informal de extrema direita do bolsonarismo. Muito bem, a gente deu a notícia hoje, logo no comecinho do programa, dessa possível substituição do número 2 da BIM, demissão do número 2 da BIM pelo presidente Lula, isso deve ser divulgado em diário oficial hoje, pelo menos é a informação que a gente tem, então o diretor-geral da instituição Luiz Fernando Corrêa por enquanto deve permanecer no cargo, mas a informação que a gente tem é que o Alessandro Moretti, que é atual diretor adjunto da agência que o Lula cogita demití-lo ainda hoje. Vamos já para Brasília para a gente conversar com o Jorge Misael que vai falar um pouco sobre a situação da BIM para a gente nesse momento, porque começa a ganhar força em Brasília o nome do secretário da Justiça, do Ricardo Capelli para a chefia da BIM. O que você tem ouvido, Jorge? Conta para a gente o entorno do nome dele. O que você tem de informação de bastidor? Bom dia. Se cair o técnico do Brasiliense, o cotado vai ser o Capelli, porque qualquer cargo que vaga em Brasília não tem uma vaga aberta, tem que botar o Capelli, parece que é mais ou menos assim. É a Ana Furtado do governo federal. Bom dia, meus amigos, William, Vivian, Rodrigo, todo mundo que nos acompanha. Eu tenho lido, acompanhado, visto uma série de notícias envolvendo a BIM, envolvendo os escândalos da família Bolsonaro, relacionando essa instituição com tudo que a gente está vendo aqui, discutindo ao longo do dia. E eu queria chamar a gente a refletir um pouco mais profundamente em torno dessa atividade de Estado. A BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, é uma atividade de Estado e se foi capturada, se confirmada, as investigações é um erro e deve ser punido. Além disso, como o William trouxe para a gente, qualquer posição que vaga em Brasília o Capelli é colocada. Eu não entendo que seria interessante entregar a BIM como um prêmio de consolação ao Capelli. E não tem nada a ver com o Capelli, não tem nada a ver com a figura e todas as suas capacidades políticas e técnicas. Tem a ver que esse órgão e essa estrutura de inteligência que veio para o Brasil ali por algo em torno de 1927 teve ao longo de sua trajetória uma série de alterações, especialmente ao longo do regime militar, tratando diretamente sobre o Sistema Nacional de Informações, teve um papel muito importante. Há quem diga, inclusive, que o SNI foi o coração do regime militar. Porém, o SNI foi extinto ainda no governo Collor e no início do governo FHC veio a lei 9.883. E o que disse essa lei, Vívia? Dizia, basicamente, da estrutura da BIM como nós conhecemos agora. Ou seja, desde 1999 até agora, 2024, já se passaram 24 anos e a todo momento acabam ligando essa estrutura estatal de Estado pró-governo democrático de direito como algo que serve e acaba servindo para trazer seus aliados e para levantar informações contra opositores. A gente vai ver, Vívia, que ao longo desses 24 anos o que eu entreguei para a nossa produção aqui é um quadro que a gente teve oito diretores nesse comando. Oito diretores da BIM ao longo dos últimos 24 anos. Sendo quatro diretores orgânicos da instituição, ou seja, servidores públicos estáveis concursados que passaram no concurso específico da BIM, servidores públicos, civis e concursados e outros quatro que vieram denominados por governo que foram indicações políticas. O primeiro ali no nosso canto esquerdo superior o coronel Decunto. O coronel Decunto foi demitido depois de tentar trazer para a estrutura da BIM um outro tenente coronel aí chamado e apontado como torturador. Ou seja, o primeiro caso, a primeira tentativa de trazer alguém estranho à estrutura da BIM para dentro da BIM foi justamente exonerado porque tentou trazer para dentro da organização alguém apontado como um torturador. Na sequência, uma outra tentativa de alguém de fora da instituição trazido para a BIM foi o Marcelo, o Mauro Marcelo, que saiu da BIM depois de dizer que a CPI dos Correios era um picadeiro e que os parlamentares de lá eram bestas feras. obviamente depois desse pronunciamento acabou por não reunindo as condições mínimas de continuar no cargo e caiu. Depois dele, o terceiro indicado fora da estrutura natural, orgânica da BIM, Paulo Lacerda, delegado de polícia, caiu porque teoricamente envolveu agentes da BIM na operação Satyagraha. Novamente, errou no uso na aparelhagem, na arapongagem da instituição. E o quarto e último também agora está envolvido nesse escândalo. O que eu quero dizer, meus amigos, quero deixar bem claro que esse histórico de mais de 20 anos deixou para a gente um cenário muito claro. Toda vez que a BIM é habitada, é dirigida por pessoas fora da estrutura natural de lá, acaba incorrendo em erros, erros graves que devem sim ser punidos, devem sim ser investigados, mas é muito importante a gente fazer isso de um ponto de vista sério. Não vejo como natural, não vejo como relevante a gente fazer debates, como eu vi planfetários dizendo sobre a possibilidade de se extinguir a BIM. Não acho que esse seja o caminho, eu não vejo nenhuma sociedade democrática que se debata a possibilidade de se superar ou de se extinguir o seu sistema de inteligência. A BIM é importante, é um órgão relevante, os seus servidores majoritariamente são concursados civis, qualquer pessoa que está nos assistindo aqui que tiver interesse em prestar concurso para a BIM pode prestar um concurso que é difícil, é pesado e uma vez lá vai ter que cumprir todos os normativos exigidos pela atuação. Mas de novo, o que a gente vê aqui muito claramente que ao longo dos últimos 24 anos houve erros e esses erros têm que ser acompanhados, têm que ser investigados e punidos, mas todos esses erros principalmente foram sob gestão e direção de pessoas estranhas à estrutura da BIM pessoas sem um compromisso com atividade inteligência que é importante para trazer segurança sobre a fronteira trazer segurança cibernética trazer segurança sobre o acompanhamento de armas especialmente também sobre movimentos extremistas e vale acompanhar aqui e deixar bem claro para quem leu o relatório da CPI do 8 de janeiro viu que a BIM foi elogiada a BIM foi elogiada no relatório da CPI porque cumpriu com seus deveres constitucionais e agora o que a gente vê sob direção de novo de alguém de fora porque o atual diretor-geral e o seu adjunto são de fora da estrutura natural da BIM a BIM tem quadros possíveis e qualificados para cumprir com essas posições mas o Correia e os seus substitutos são da Polícia Federal e são de fora de novo envolvidos em possibilidades de cometimento de diversos crimes e também me estranha bastante o silêncio do ministro Rui Costa o que aconteceu agora na transição de governo a BIM deixou de ficar abaixo do guarda-chuva do GSI e passou para a Casa Civil o que é um ganho institucional no mundo todo a BIM é uma estrutura que segue parâmetros civis e não uma lógica militar como estava vinculada ao GSI então foi um ganho e seria importante que o ministro Rui Costa viesse a público se pronunciar porque a BIM agora também é responsabilidade sua e além disso tem um outro agravante o ministro Rui Costa ao longo de todo o primeiro ano não recebeu os servidores da BIM para conversar e entender quais são as suas demandas e tudo o que aconteceu ao longo dos últimos 20 anos ou seja também é importante saber por que que o ministro Rui Costa talvez não cumpriu com o dever de casa de passar uma limpeza geral assim como talvez isso também tem acontecido com o GSI lá no GDias ou seja é importante a gente trazer essa separação entre o joio e o trigo para não acabar jogando a água suja do banho junto com a criança no final do dia eu tenho dito isso que eu acho que o GSI tanto a BIM são bons são bons para acabar mas eu acho Jorge que é mais ou menos nesse sentido não sei se o Rodrigo concorda que é como a gente fala eu quero o fim da polícia militar mas para que? para chamar o Batman? para ter outra coisa no lugar é óbvio que é importante ter um sistema de inteligência que funcione e acho que o Jorge fez esse destaque bem ontem eu vi várias pessoas fazendo sobre como tem servidores importantes na BIM que fazem um trabalho de inteligência para o país mesmo e que obviamente o órgão pode ser politizado como foi nessa BIM criminosa que o Jair Bolsonaro montou mas acho que é mais ou menos essa pegada o líder do governo também falou isso que é preciso reestruturar tanto a BIM quanto o GCI que são dois órgãos que acho que no começo de cada ano acho que o Lula vai escolher um órgão para ser o órgão problema foi o GCI o ano passado esse ano parece que vai ser a BIM tem que reformular né Rodrigo porque não dá para deixar cheio de bolsonaristas e com a estrutura que tem que dá mais problema do que solução para o governo pelo que eu acompanho Misael você pode me corrigir mas havia o SNI que era uma herança da ditadura o SNI que em muitos momentos operou como algo à parte inclusive da liderança da ditadura militar e de dentro do SNI saíram vários presidentes o João Figueiredo foi do SNI antes de ser presidente da república então dominavam tanta informação que ganhavam poder dentro da corporação e depois viravam presidente quando se não me engano foi no governo Fernando Henrique que se faz essa mudança e se cria uma agência até o nome é uma agência brasileira de inteligência uma tentativa de transformar num órgão civil só que trouxe a carga que vinha da ditadura e continua sendo o lugar pelo qual os militares tinham muito apreço e acabavam sendo pendurados ali ou militares ou policiais da Polícia Federal ficou assim com esse ranço então já o primeiro passo foi acabar com o SNI e criar a agência agora o que precisava era fazer essa limpeza eu também concordo não pode acabar qualquer estado nacional que se preze e o Brasil está entre as dez maiores economias do mundo tem que ter órgão de inteligência tem que ter só que o que não pode é operar como um órgão fora de controle como se fosse uma casta à parte que domina as informações e usa isso como um aparelho inclusive contra a democracia a ABIN é para preservar o sistema democrático e a constituição então o que precisa eu acho que não dá para acabar com a ABIN Jorge é por aí que você está trazendo para a gente o que precisaria era civilizar a ABIN civilizar no sentido amplo é uma questão colocar civis mais civis ali dentro eu acho é uma questão de soberania nacional Rodrigo é uma questão de soberania nacional a gente não vai ver nenhum estado nem Noruega nem Finlândia nem Estados Unidos nem Reino Unido qualquer democracia que se preze ou qualquer estado democrático soberano tem um sistema nacional de inteligência próprio e é importante fortalecer é importante trazer mecanismos de transparência porque a atividade por si só ela é sigilosa ela tende a trazer por ser sigilosa uma série de compreensões ou até mesmo de validações das suas próprias teorias da conspiração então no caso brasileiro quem é o órgão responsável por trazer a transparência e o acompanhamento sobre a BIM é muito importante compreender isso daqui a comissão mista de controle da atividade de inteligência é uma comissão parlamentar que deveria se reunir com a diretoria da BIM periodicamente para acompanhar para entender dialogar e construir melhores políticas públicas de segurança e de inteligência porém coloco aqui um dado importante nos últimos 10 anos a comissão parlamentar de controle da atividade de inteligência não conseguiu se reunir constantemente com a BIM e aí deu-se esse ambiente obscuro se o parlamento que deveria acompanhar trazer transparência não está fazendo para onde está seguindo a BIM está acabando onde a gente está vendo aqui agora e o Ramagem faz parte dessa o Ramagem foi eleito deputado e faz parte dessa comissão mista então teoricamente é um dos parlamentares que tem acesso privilegiado porque seria um órgão de controle de não permitir teoricamente é isso o parlamento controla para não permitir que vire um aparelho à parte que tenha tanta informação e que possa inclusive colocar em risco a operação democrática do Estado mas aí você vê que o Ramagem que foi um operador do bolsonarismo está ali dentro dessa comissão já tem alguma coisa errada acontecendo por aí isso aí então Jorge obrigada hoje ainda é terça-feira amanhã a gente volta com novas informações e contigo por aqui para se juntar ao nosso elenco muito bom bom dia para você até amanhã obrigado vive um abraço pessoal bom dia valeu Jorge nosso elenco gostei chique eu ia falar estrelado depois do elenco mas todo mundo fala que eu puxo o saco do Misael quando ele vem no programa então eu só fiquei no elenco mas que ele é estrelado ele é né minha gente vamos lá então agora trazer mais notícias as últimas notícias do Brasil e do Mundo nosso querido colega carioca carioca vem para cá é está só começando a semana Lucas bom dia para você vamos lá falar dos condenados do 8 de janeiro né estão tentando fugir por Uruguai agora em busca de refúgio essa é a novidade bom dia bom dia bom dia bom dia pessoal tem muita gente tenta fugir por Uruguai por outros motivos né mas nesse caso os três condenados aí bolsonaristas que depedraram o Palácio do Planalto na tentativa de golpe do 8 de janeiro tenta fugir aí para refúgio né para não serem presas duas delas inclusive já foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal uma delas aguarda julgamento é o que reporta o Matheus Coutinho né do Brasil de fato que a gente republica essa notícia no nosso portal iclnoticias.com.br as três implicadas nesse caso são a Aleteia Verusca Soares condenada pelo STF a 16 anos e 6 meses de prisão a Rosana Maciel Gomes condenada a 13 anos e 6 meses de prisão e a Jupira Silvana da Cruz Rodrigues que teve o julgamento interrompido após pedido de vista do ministro André Mendonça o relator Alexandre Moraes sugeriu a ela uma pena de 14 anos então são aí penas que giram em torno de 13 e 16 anos de prisão as três respondem pelos crimes de abolição violenta do Estado golpe de Estado dano qualificado deterioração do patrimônio tombado né e parece segundo essa reportagem que há um grupo de 84 pessoas que também pretendem ir para o Uruguai para poder fugir das condenações do Supremo Tribunal Federal a Embaixada do Uruguai respondeu aos questionamentos do Brasil de fato dizendo que não pode dar mais informações porque o direito ao refúgio é preza pelo segredo né e também que não pode negar refúgio né mas enfim o advogado dessas três disse que não tem informações se elas estão no Uruguai ou não mas que de fato elas foram porque segundo eles segundo ele elas teriam sido perseguidas tem pessoal que o DCL quer fugir para o Uruguai por outros motivos não é o futebol fica no ar o Uruguai tem muitos atrativos doce de leite os uruguaios e é isso aí vamos para o segundo alfajor me lembrar no ponto aqui alfajor quando você for para o Uruguai você traz para mim vinho o que alfajor claro o resto acho que não dá para passar na fronteira mas vamos para o tema do outro se quiser a gente aceita também vamos para o lado para o nosso próximo destaque Carlos Bolsonaro é igual ao irmão isso aqui Carlos Bolsonaro passou a tarde de segunda-feira se preparando com os advogados para o depoimento que ele tem logo mais a partir das 11 né é isso Vígna vocês já trouxeram essa apuração da Jornal da Alpiva mas só para reforçar também essa apuração escutiva nossa a gente está aqui cobrindo bastante Jornal da Alpiva está indo profundamente nesse caso apurando trazendo as informações mais atualizadas o Carlos Bolsonaro é aguardado pela Polícia Federal para prestar depoimento às 11 horas da manhã daqui a pouco já ele pode ficar em silêncio né tem essa questão mas ele passou o dia ontem se preparando para o que vai falar para a Polícia Federal né os investigadores acharam mensagens do Alexandre Ramagem com uma assessora do Carlos Bolsonaro claro que deixando ele bem implicado nessa situação aí do uso do aparelhamento da Bin pelo bolsonarismo e a gente tem uma reportagem também no excelnoticias.com.br da origem do termo terrivelmente evangélico né É isso Vivian é coluna do Valdemar Figueiredo do DEMA que fala aí sobre a origem desse termo né que o termo terrivelmente evangélico acaba representando uma vertente do bolsonarismo né um bolsonarismo até mais radical principalmente aí fundamentalista e o DEMA aponta que ele começa né esse termo começa a ser usado pela ministra Damares Alves logo que ela assume o ministério da família em 2 de janeiro de 2019 então quem dá o pontapé aí nesse termo é ela com o termo terrivelmente cristã e o DEMA faz uma reflexão a partir disso Muito bem então Lucas obrigada a gente já deixa a dica aqui pra nossa audiência né seguir acompanhando como a gente trouxe um destaque agora há pouco então esse depoimento do Carlos Bolsonaro à Polícia Federal acontece às 11 horas da manhã lembrando que ele não é obrigado a falar mas obviamente a gente vai acompanhar e ter as atualizações no inclinoticias.com.br O depoimento é no Rio na Polícia Federal do Rio de Janeiro não sei se o Lucas tem essa informação mas eu suponho que sim as apreensões foram feitas no Rio Lucas você tem essa informação se vai acontecer no Rio de Janeiro ou se ele vai ter que ir para Brasília depois? Não tenho certeza Rodrigo Vamos acompanhar isso é que eu fiquei curioso ali porque no Rio de Janeiro é sempre um território mais protegido é no Rio é um território mais protegido para que a família Bolsonaro preste depoimento se bem que a Polícia Federal tem a sua blindagem a gente espera que continue assim Maravilha então a gente vai seguir acompanhando fica a dica para você ficar de olho no inclinoticias.com.br e amanhã o Lucas volta com mais bom dia querido obrigada até amanhã pessoal valeu Lu até amanhã valeu 10 horas e 27 minutos deixa eu agradecer a nossa audiência demais hoje a gente bateu 30 passamos de 30 mil pessoas aqui acompanhando o nosso noticiário super obrigada gente pelo carinho e por fazerem parte dessa onda aqui junto com a gente super importante a Martia Diniz muito obrigada a Vera Leonardo Ana Dias Sancho Filho Rose Serqueira Paulo Cares Gleidson Fiuza Marcelino Bispo Jorge Guerra Sueli Riso super obrigada aí a nossa audiência e deixa eu dar alguns recadinhos importantes para vocês agora às 10 e meia da manhã a gente tem o Em Detalhes com a Gabi e ela vai entrevistar a Juliana Dalpiva justamente trazendo todos os bastidores da apuração as conversas que a Juliana teve com funcionários da Abin tudo que ela vem coletando investigando de informações vai ser uma entrevista bastante interessante importante então aconselho fortemente que vocês continuem aqui com a gente que logo mais daqui a dois minutinhos então a gente vai ter esse encontro dessas duas gigantes aqui do jornalismo do ECL a Gabi e a Juliana juntos para esse bate-papo inédito depois a gente tem Mercado e Investimentos com a Débora e com o André e na sequência a gente tem o rolê hoje com a participação ao vivo e nossos estúdios maravilhosos de eu vou participar ao vivo aqui no rolê ECL mas ué não você sorriu compartilhar no lugar da Joyce no lugar da Joyce no lugar da Joyce muito melhor quase o mesmo perfil da Joyce e aí galera tudo bom como vão tudo bem gente é a primeira vez que eu vejo o Google eu vou levantar mentira pessoalmente é a primeira vez até levantar prazer estar aqui no estúdio com vocês galera e infelizmente eu não tenho ouvido muito a São Paulo vou fazer que nem o Edu poucas vezes eu tive esse prazer de encontrar com vocês aqui mas sempre que precisarem e pagarem a passagem estarei aqui ô Google então adianta um pouquinho do que a gente vai ter no rolê hoje com a sua presença aqui no estúdio hoje a gente vai continuar repercutindo o caso do Carlos Chinho né a família Bolsonaro tá em risco a gente tá vendo aí que a situação tá bem complicada tão encontrando aí ligações desse grupo aí político do Jair Bolsonaro que planejou claro espionar uma centena de adversários políticos será que vai ter alguém da gente aqui na lixinha de espionados eu espero estar né eu espero seria uma humilhação 60 mil pô mancada não tá gente 60 mil ou 30 mil eis a dúvida e a gente sabe que eles acessaram via First Mile o software eles usaram o software parece que 30 mil vezes tem esse número de 60 mil não significa que são 30 mil pessoas podem ter é são 30 mil acessos eu acho que mas saberemos saberemos quantos serão e é muita gente mapearam a localização de 60 mil 60 mil localizações não necessariamente significa o número de pessoas podem ter acessado mais de uma vez a mesma pessoa então ainda tá tudo nebuloso mas em breve a gente vai ter essas informações e Vivi assunto importante pra você que acompanha o Rolê Célio o Guga comprou uma camisa pra vir no programa só eu sabe que desde o começo do programa o Guga tem duas camisas que ele revessa um dia assim já não hoje ele comprou outra é muita moral vocês não vão deixar de escurrar isso com o Guga de camisa nova irmão dá essa moral galera Rolê 11 e meia e eu aqui vestido exatamente pra essa ocasião com uma camisa nova em homenagem ao De Luca que tá achando muito ruim e eu tá repetindo sempre as mesmas estampas então agora eu tô assim agora ele tá dando pitaco no look é isso é claro mas ele entende de tudo inclusive de look fecho De Luca entende de look muito bom delícia te receber aqui bem vindo um ótimo programa a gente vai acompanhar tamo junto daqui a pouco é o rolê e é nóis valeu você sabe que a minha o William a minha mulher tava assistindo e falou que ela adora risada porque aqui nos programas sobre a risada porque aqui nos programas jornalísticos mais sérios o Luca não mostrava tanto essa risada pelo menos com essa ênfase com essa repetição ele assim do lado falou que seu programa não é sério ao vivo chamou o programa de puta falou vai rolar pau aqui gente vamos sair rapidinho deixa os dois resolvendo isso aqui já falou que o programa do cara não é sério vai rolar pau com a gente programa muito especial então agora o Em Detalhes com a Gabi e com a Juliana Dalpiva com todos os bastidores da apuração da investigação que a Juliana vem fazendo em torno de todas essas denúncias aí da Abin Paralela começa agora tá então não vai embora não um beijo pra vocês obrigada Guga prazer te conhecer pessoalmente obrigada Rodrigo amanhã tem mais William bom rolê até daqui a pouco pessoal até amanhã tchau tchau e aí turma que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024 né é impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa de uma maneira simples e todo mundo sai do encontro falando caraca entendi como é que eu não sabia disso antes e as previsões que a gente fez pra esse ano acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem situadas muita gente está pedindo pra gente liberar o replay dessa aula que talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas a gente resolveu liberar o replay tá acabando o prazo pra poder assistir mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo é só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo assistir o replay e no final as condições que a gente ofereceu pra quem quiser fazer parte do grupo que acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro a gente vai oferecer as mesmas condições pra você que vai assistir o replay tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay tá liberado pra eles assistirem também porque o prazo tá acabando um abraço boa aula e aí e aí e aí e aí